A nossa primeira questão aí é uma questão da banca Sebrasp, antiga CESP. Então, vamos para a nossa resolução. Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime e se não há evidência, não há crime, julgue a seguir. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por presença de evidência de um crime é evidência da presença do crime. Então, no caso aqui, ele me deu duas proposições, a proposição P e Q, porém, ele vai analisar apenas a proposição P, que é essa primeira. Ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência do crime. E ele quer saber se a negação dessa proposição P está escrita corretamente aqui. Presença de evidência de um crime é evidência da presença do crime. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever a proposição P e como dentro dessa proposição aqui já tem um não e é uma proposição simples, nós temos uma proposição simples, basta que nós tiremos esse não e nós vamos ter a negação. Então, a negação dessa proposição vai ser a ausência de evidência de um crime é evidência da ausência do crime. Então, aqui eu tenho não P, a proposição de cima é o nosso P e aqui nós temos a negação. E aí, o que ele fez? Ele trocou a palavra ausência por presença e isso não pode ser feito. Então, esse item é um item que está errado. Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições ausência de evidência de um crime, não a evidência da ausência do crime e se não há evidência, não há crime, julgue a seguir. A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por não a evidência, mas a crime. Então, ele está falando o seguinte, olha, como é que a gente nega essa proposição aqui que é a nossa proposição Q, a segunda proposição? Nós vamos fazer o seguinte, a negação de uma condicional, porque nós temos aqui a presença do se, então, mesmo que o então, nós temos aqui o então, ele seja omitido, nós temos aí uma proposição do tipo condicional, temos uma proposição do tipo se, então. Para fazer a negação, nós vamos manter a primeira parte, nós vamos manter essa parte aqui, não há evidência, e vamos negar a segunda parte. Porém, na segunda parte, nós já temos o não. Então, esse não vai sair e a nossa frase vai ser escrita assim, não há evidência, que é o nosso P, nós vamos colocar aqui o conectivo I, e vamos negar o Q, negando a segunda parte. Então, na nossa resposta aqui, ele diz o seguinte, a negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por não há evidência, beleza, e aqui aparece um mais, o mais equivalente ao I, esse I equivalente ao mais, então, esse item aqui é um item que está correto. Considere as proposições P e Q, em que P, o dia está ensolarado e a temperatura é baixa, e Q é inverno. A negação da condicional, se P, então, Q, está corretamente representada por. Então, como ele quer aqui a negação da condicional, nós vamos construir essa frase de forma que ela fique representada por uma condicional, tem aí o conectivo se, então. E a negação, como que a gente faz a negação de uma proposição do tipo condicional, proposição composta condicional? Nós mantemos aí a primeira parte, então, o dia está ensolarado, vai permanecer, e vamos negar essa segunda parte. Então, vamos ficar aqui com o dia está ensolarado e a temperatura é baixa, é nossa proposição P. Trocamos aí o sim, então, pelo conectivo I, e vamos negar a segunda parte, que é inverno, nós vamos colocar aqui não é inverno. Então, a alternativa correta aqui será a letra E. Uma proposição equivalente a se acordei cedo e mentei, então, tem um dia produtivo, é a posição. Primeira coisa, toda vez que você tiver uma proposição composta, ele quiser ou negação ou equivalência, tem que identificar o conectivo. O conectivo aqui, no caso, é o si então. Para o si então, você tem uma condicional onde você tem duas possibilidades. Ou você vai ter a equivalência com uma junção, que é a presença do ou na resposta, ou você vai ter uma contrapositiva, que é manter o si então. Então, como em nenhuma das alternativas nós temos a presença do ou, então, eu já sei que ele utilizou a contrapositiva. Ele pegou essa frase e fez o seguinte, ele escreveu a segunda parte, que é tem um dia produtivo, veio para frente, só que ficou o seguinte, se não tem um dia produtivo, fizemos a negação da proposição Q. Aqui nós temos a proposição Q, ela vem para frente como não Q. Só que aqui na parte acordei cedo e me alimentei, na verdade, nós temos duas proposições, que estão conectadas pelo I. Quando a gente fizer a negação dessa primeira parte, o que acontece? Esse I, nós vamos estar negando o seguinte, eu tenho uma proposição do tipo P e Q, onde nós vamos fazer a negação. Fazendo a negação dessa proposição, o que nós vamos ter? Não P ou não Q. Então, o que acontece? Nós vamos ter um si então, esse si então, ele é correspondente aqui, nossa contrapositiva. A segunda parte era uma proposição sim, tem um dia produtivo, tem um dia produtivo, porém, a primeira parte nós temos uma proposição compondo ela. O I vai virar um ou, certo? E aqui o acordei cedo e me alimentei, nós vamos negar. Acordei cedo e não me alimentei. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Se não tem um dia produtivo, aqui é o nosso e, então, não acordei cedo ou, olha só que o I, não me alimentei. Considere a afirmação. Se estudei muito para o concurso, então, não pude lavar o tapete. Uma afirmação equivalente a essa é, quando cair a equivalência de condicional, condicional é a proposição composta do tipo si então. Você vai olhar o seguinte, primeiro você vai olhar nas alternativas o seguinte, se tiver ou, se tiver ou, pode ser que você tenha uma disjunção. Aí você tenta fazer pela disjunção. Se não tiver ou, você já vai direto aí para a contrapositiva, que é quando você inverte a posição das proposições. No caso aqui tem, eu estudei para concurso e a proposição P, e não pude lavar o tapete e a proposição Q. Você inverte e nega as duas. Mas a gente olha primeiro nas alternativas. Olhando aqui nas alternativas, a gente vai ver que aparece um ou aqui, mas não é um ou sozinho, é um ou ou. Então, esse aqui não conta, tá? Esse aqui é uma disjunção exclusiva. Então, a gente vai usar direto uma contrapositiva. Como que a gente vai fazer a contrapositiva? Nós vamos ter um si então, só que esse si então vai pegar essa segunda parte aqui, que é não pude lavar o tapete, e vou negar. Então, eu vou ter não Q, e aqui eu vou ter não P. Aqui, como eu estudei muito para o concurso, eu vou colocar o não, para poder fazer a negação. Não estudei muito para o concurso. E vou procurar agora qual das alternativas está equivalente à minha frase reescrita. A alternativa correta aqui será a letra A. A negação da afirmação. Todos estão comigo ou sairei sozinho, é a afirmação. Estamos vendo aqui que nós temos uma proposição composta. Então, vamos chamar essa primeira parte aqui de P e a segunda parte de Q. Como que a gente nega um ou? Temos P ou Q. Como que a gente faz a negação? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vai ficar não P e não Q. Então, na nossa alternativa, vai ter que aparecer o I. Então, nossa alternativa que tem o I, tem aqui, aqui e aqui. Essas duas primeiras já estão erradas. Então, vamos negar agora dos dois lados. Vamos negar a proposição P. Só que a proposição P é uma proposição categórica. Ela tem aqui o quantificador lógico todo, o quantificador universal todo. Então, como que a gente faz a negação do todo? Nós vamos colocar um quantificador existencial. Pode ser qualquer um desses. Como eu estou vendo aqui e só tem quantificador existencial na letra C e na letra E, a letra D também está errada. Nós vamos começar eliminando. Então, aí nós vamos colocar a frase. Alguém, alguém não. Algum, algum. Só que nós temos que adicionar o não para poder fazer a negação. Algum não está comigo. E temos o I, certo? Vamos negar agora a segunda parte, que é o sairei sozinho. Vai passar a ser não sairei sozinho. A alternativa correta aí vai ser a letra E. Considere a seguinte proposição. Se fazermos chamadas telefônicas, não entrevistamos presencialmente nas ruas. Assinale a opção que expressa corretamente a negação. Então, como ele quer a negação, primeiro você vai identificar o conectivo. O conectivo aqui é o SE, ENTÃO. Aqui tem um ENTÃO que foi omitido, mas ele existe. Então, temos aqui uma proposição do tipo condicional. SE P, ENTÃO QUE. Como ele quer a negação, nós vamos fazer a negação de P, SE P, ENTÃO QUE. E ela vai ficar da seguinte forma. P e NÃO QUE. Então, essa primeira parte aqui, ela vai permanecer, que é a proposição P. E essa segunda parte aqui, nós vamos ter que negar. Porém, como ela tem um não, para a gente fazer essa negação, é só tirar esse não. Então, a nossa frase vai ficar assim. Esse não vai sair. Vai ficar, fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas. E aí, nós vamos procurar no texto qual que está escrita dessa forma. Então, temos aqui, fazemos chamadas telefônicas e entrevistamos presencialmente nas ruas. Alternativa correta, letra B de bola. Então, aqui, antes de começar a fazer a resolução dessa questão, essa questão da banca CPCOM, ela se parece também com questões da banca Sebrás. São questões que têm um texto maior, porém, se você entender o princípio básico, se você conseguiu resolver questões e o enunciado é menor, com certeza você vai conseguir resolver isso sem nenhum problema. Então, vou te mostrar como é que a gente faz esse tipo de resolução. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação equivalente à afirmação Se dirige embriagado, perderei a Carteira Nacional de Habilitação CNH por 12 meses e levarei a multa no valor de R$ 2.934,70. Então, como ele quer uma equivalência, a primeira coisa que você faz quando a questão pede equivalência é identificar o tipo de conectivo. Nessa questão, nós temos um sim, então. Temos aqui o se, se dirige embriagado, então, mesmo que ele não coloque, que ele omita, esse então ele existe. Então, perderei a Carteira Nacional de Habilitação CNH por 12 meses e levarei uma multa no valor de R$ 2.934,70. Então, você tem a frase que é o seguinte, essa primeira parte aqui, dirige embriagado, eu vou chamar de proposição P. Essa segunda parte, perderei a Carteira Nacional de Habilitação proposição Q. E aqui, levar uma multa, será R. Então, escrevendo essa proposição de forma simbólica, nós temos se P, então, Q e R. Colocar assim, Q e R. Então, como que a gente faz a equivalência de uma condicional? Nós temos duas possibilidades. Ou utilizamos uma disjunção ou uma contrapositiva. Só que, antes de resolver essa questão, o que você vai fazer? Você vai reescrever, só que vai tentar abreviar ao máximo, que aí vai ficar mais fácil de você responder a sua questão. Como que a gente faz essa reescreta abreviada? Se dirige embriagado, então, perderia a CNH e levaria a multa. Beleza. Vai resolver a questão do mesmo jeito e vai acertar a questão. Aí, nós vamos usar a primeira disjunção. Como é que fica a disjunção? Essa primeira parte aqui, nós vamos negar. Vamos negar essa primeira parte aqui. E esse sim, então, ele vai deixar de existir e vai aparecer aqui um ou. E o resto permanece do mesmo jeito. Então, negando a frase, como é que fica? Não dirijo embriagado ou perderei a CNH e levaria a multa. Aí, você vai procurar se tiver essa escrita da frase no texto. Então, olhando aqui, a primeira que começa com não dirijo embriagado é essa. Não dirijo embriagado. Aqui, eu tenho não P. Tenho aqui o ou. Perderei a CNH por 12 meses e levarei a multa no valor de R$ 2.934,70. Você vai manter sem nenhum problema a segunda parte. Essa segunda parte aqui que nós chamamos de que? Nota. Na representação simbólica, na verdade, esse Q pode ser só o Q ou pode ser uma composta. Aqui, eu coloquei Q e R para representar e aí, eu tenho uma proposição composta. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. Você pode estar fazendo também a contrapositiva para testar se vai estar certo ou não ou se tem outra alternativa que tenha a contrapositiva. Eu coloquei aqui para que você veja como é que fica a contrapositiva. Como que ficaria? Essa primeira parte, essa segunda parte vem para frente só que negando. Então, você vai ficar com não perdi a CNH e como aqui é um I, quando você negar, esse I passa a ser um O. Não levarei a multa, tá? Então, não dirigi embriagado. E essa primeira parte aqui, dirigi embriagado, ela vai para frente na contrapositiva. você tem uma inversão, tá? Você tem a proposição P, então Q, onde quando a gente aplica a contrapositiva, o P vai para frente, só que negando, e o Q vem para trás também negando. Nega e inverte a ordem. Eu coloquei aí para que você veja realmente que se você fizer a contrapositiva, não tem essa alternativa no texto. Classifique cada uma das equivalências lógicas com verdadeiro ou falso. Então, aqui nós temos o seguinte, ele quer saber se são equivalências lógicas. Então, cuidado para você não confundir equivalência com negação. E nesse tipo de questão que tem várias alternativas para você ir preenchendo com verdadeiro e falso, você pode estar usando a técnica da seguinte forma. Resolvi uma delas. Sei que é verdadeira, então eu vou olhar na coluna certinho quem que é verdadeira e quem não for, quem for falso, eu elimino. Ou o contrário. Ah, eu já vi que a primeira é falsa, por exemplo. Então, eu vou marcar apenas as que começam com falsa. Então, vamos usar essa técnica para resolver essa questão. Ele está dizendo aqui que P e Q, equivalente a não P, ou não Q. Então, nesse caso aqui, ele não está me dando uma equivalência, ele está me dando uma negação. Note que se eu tiver a proposição composta P e Q, a negação, quem que vai ser a negação? Não P ou não Q. Então, como ele está me dando uma negação e eu quero uma equivalência, esse item é um item falso. Aí, o que você vai fazer? Você vai correr aqui nas alternativas e vai eliminar o item D, o item C e o item B. Agora, você tem 50% de chance de acertar a questão. Por quê? Porque ou vai ser a A ou vai ser a E. Aí, você vai aplicar a técnica antes de resolver as outras alternativas. Por que você vai aplicar? Porque, olhando tanto para a alternativa A quanto para a alternativa E, a segunda vai ser verdadeira. Então, você não vai fazer a segunda. Você já vai para a terceira. Olha, como ele mostra aqui que aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, esse item aqui é um item verdadeiro. Mas, nós vamos confirmar. Aqui, ele está dizendo o seguinte, que a equivalência da condicional é não P ou Q. Então, nós temos aqui um condicional e a equivalência da disjunção é não P ou Q. Realmente, está correta. Então, você pode estar aplicando a técnica que vai funcionar. Aí, ele está me dizendo o seguinte, na terceira aqui, que é a única que vai diferenciar realmente. Por quê? Porque a última resposta é verdadeira também. Eu já sei que é verdadeiro. Vamos olhar aqui o seguinte, ele está dizendo que a negação de P e Q é equivalente a P, então, não Q. Então, eu vou colocar o seguinte, a proposição aqui, P, então, não Q. E nós vamos fazer a equivalência. Quais são as equivalências que nós temos da condicional? Nós temos duas possibilidades. Ou usamos a disjunção ou usamos a contrapositiva. Eu vou usar aqui a disjunção. Então, fazendo a negação, como que é a negação usando a disjunção? Nega a primeira parte, troca esse si, então, pelo um ou e deixa a segunda parte. Então, essa proposição aqui, a equivalência dela é isso aqui, não P ou não Q. Só que não P ou não Q, ela é o seguinte, ela é a negação do I. Então, se você tiver aí as proposições P e Q e fizer a negação, o que você vai ter? Você vai ter não P ou não Q. Então, significa que aqui é verdade. A negação da proposição composta conjunção é igual à proposição composta P, então, não Q. Então, esse item é correto. A alternativa correta aqui vai ser a A. Não fiz a última, por que eu não preciso fazer a última? Porque tanto na letra A quanto na letra E, elas são verdadeiras. Então, nós temos aí que a equivalência de uma bicondicional, que é o se e somente se, é a junção da condicional 1 e a condicional 2. Onde a condicional 1 é P, se P, então Q e a condicional 2 é se Q, então P. A alternativa correta e sem sombra de dúvidas é a letra A. Qual das alternativas abaixo não é a equivalência lógica da proposição a seguir? Então, ele quer a que não é. Significa que você tem aqui nessas proposições quatro estão corretas e uma está errada e nós queremos essa errada. Para nós fazermos a equivalência, nós temos que identificar aqui qual é o conectivo que está dominando. No caso aqui, é o nosso condicional. Nós temos também um bicondicional aqui, que é o se e somente se, que também vamos fazer a equivalência dele para poder chegar à nossa resolução. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar é o seguinte, quando você tem a proposição do tipo se P, então Q, nós temos duas possibilidades de equivalência, que é fazer pela disjunção ou pela contrapositiva. Vamos fazer pelos dois aqui. Então, fazendo pela disjunção vai ficar o seguinte, não A, vamos negar a primeira parte e manter a segunda parte. E não B, se somente se C. Vamos olhar nas alternativas, se tiver essa possibilidade, ela é uma equivalência correta. Então, nós vamos marcar como correta. No caso, nós temos essa possibilidade no item D. Então, está correto. Vamos fazer a contrapositiva. A contrapositiva vai gerar para nós B, se somente se C. Por quê? Porque nós vamos pegar essa parte, vamos negar e jogar para o outro lado. Então, não A. Temos essa possibilidade aqui no item C, então ele está correto. Outra coisa que nós vamos ver é o seguinte, quando você tiver aqui o conectivo OU e você tiver não e não, significa que você pode representar isso aqui da seguinte forma. Como que a gente faz a negação do I para negar o I? Como que a gente nega o I? A gente nega a primeira parte, troca o I pelo OU e nega a segunda parte. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que nós podemos reescrever aqui como não A, I, B, se, somente se, C. Nós podemos escrevê-lo dessa forma, porque aí se você negar a primeira parte vai dar não A, o I vai virar esse OU aqui do meio e o não B, se, somente se, C. Então, significa que se tiver essa possibilidade aqui, também está correta e ela vai aparecer para nós aonde? Vai aparecer aqui no final, vai aparecer no final. Se a gente fizer isso aqui, vai ficar quem? Não A ou não B, se, somente se, C. Que é justamente a primeira que nós fizemos aqui. A primeira equivalência que foi a equivalência da disjunção. Então, esse está correto. E agora, nós vamos utilizar o seguinte, nós vamos pegar essa primeira parte aqui e vamos fazer uma expansão. Então, eu tenho não A ou não B, se, somente se, C. E nós vamos expandir, eu vou mudar até a cor da caneta aqui para vocês verem que é diferente. Então, aqui vai ficar assim, não A ou não, esse se, somente se aqui, ele pode virar duas condicionais, ele é um bicondicional. Então, eu vou transformar ele em duas condicionais, vai ficar o seguinte, B, se B, então C, e se C, então B. Ele vai virar essas duas condicionais. vamos fazer a negação. Quando você tem um I, como que a gente faz a negação do I? A gente troca o I pelo ou e nega essas duas partes. Então, você vai ficar com não A ou não B, então C, ou não C, então B. Beleza, até aí tudo bem. Só que aqui, como eu tenho a negação de uma condicional, como que eu faço a negação da condicional? Quando você tem uma condicional, se P, então Q, a negação pode ser feita da seguinte forma, P e não Q. Como que a gente coloca isso aqui no nosso problema? fica a primeira parte, fica a primeira parte, no caso aqui ficou B e não C. Então, nós temos esta proposição aqui, ou C e não B. Bom, está feita a nossa equivalência e aí nós vamos procurar aqui para ver se tem alguma que seja desta forma. Olhando aqui para as alternativas, nós temos uma aqui que tem um não A e a outra não tem o não A, mas você vai falar, olha, está lá no final. Pode escrever no final? Pode, não tem problema. Quando você tem a proposição do tipo P ou E, a equivalência dela é Q ou P. A ordem aqui não vai alterar nenhum problema, mesmo que tenha essa negação, não vai ter nenhum problema. Então, a gente só vai conferir. Eu tenho aqui o ou, que é justamente esse ou, e temos aqui B e não C ou C e não B. B e não C ou C e não B. Então, como esse item aqui está correto, o único que vai estar errado vai ser a alternativa A. Uma questão maior, banca CP com, cobra com mais rigor essa parte aí de equivalências e faz concursos que tenham salários um pouco maiores. Então, é justificável ela cobrar um pouco mais do conteúdo. Qual das proposições a seguir apresenta a negação da proposição composta? O sargento PMJB está na ronda ostensiva e o sargento PMBJ está de sargento de dia. Então, nós temos o seguinte, como ele quer aqui uma negação de uma proposição composta, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o I, caso nós temos uma conjunção. A representação simbólica é P e Q. Como nós queremos a negação dessa proposição composta, que é uma conjunção, o que nós vamos ter? Não P ou não Q. E aí, você vai olhar nas suas alternativas quais delas apresentam o O. Eu tenho o O aqui na letra B, o O na letra C e nenhum a mais eu tenho. Então, significa que ou vai ser a B ou vai ser a C. Essa primeira parte aqui da proposição, o sargento PMJB está na ronda ostensiva vai ser negado. Então, a gente vai dizer que ele não está nessa ronda. Então, a alternativa que vai ter o não é a letra B. Então, negamos aqui a primeira parte, o sargento PMJB não está na ronda ostensiva ou, trocamos aquele I pelo O, o sargento PMBJ não está de sargento de dia. Então, nós temos aí a letra B como alternativa correta. Questão número 12 é uma questão da banca Sebrasp. Ele apresenta três proposições e quer saber se a proposição 2 pode ser escrita de forma equivalente da seguinte maneira. Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízo. Então, você vai olhar a proposição 2. Proposição 2, você tem aqui um sim então. O então, ele foi omitido, mas ele existe. Então, nós temos uma proposição do tipo condicional. Se P, então o quê? Para fazer a equivalência da condicional, você tem duas possibilidades. Ou vai usar a disjunção ou a contrapositiva. Então, essa primeira parte aqui da questão, nós vamos chamar de proposição P e essa segunda parte nós vamos chamar de Q. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos negar as duas e inverter o lado. Então, aqui no caso, o que ele fez? Ele manteve aqui essa proposição aqui, ele fez o não P. Não P, então não Q. Negou aqui os mutuários tiveram prejuízos, é a negação porque ele omitiu aqui o não. Tirou o não, fez a negação. Só que ele esqueceu de mudar a ordem. Então, o correto seria se os mutuários tiveram prejuízos. Note que aqui nós temos não Q, que é a negação dessa parte aqui. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. Foi adicionado um não para poder fazer a negação de P. E como ele não fez essa inversão, esse item está errado. Aqui você tem o seguinte, a banca Sebrato, normalmente ela coloca algumas proposições e pede para você analisar uma. No caso, ela me deu aqui três proposições, P1, P2 e P3, e pede para você julgar se a negação correta da proposição P1 pode ser escrita ou expressa da seguinte forma. Se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas. Então, a primeira coisa que você vai ter que identificar quando você tem negação e equivalência é qual é o conectivo. No caso, o conectivo aqui é o SeEntão. O SeEntão é para nós a nossa condicional. Como que a gente faz a negação de uma condicional? Para fazer a negação de uma condicional, para fazer a negação de uma proposição condicional, você vai manter a primeira parte e negar a segunda. Então, no caso, essa primeira parte aqui, a fiscalização foi deficiente, vai permanecer inalterada e essa segunda parte aqui nós vamos fazer a negação. Como nessa segunda parte você tem a presença do não, para fazer a negação basta você remover esse não da frase. Então, como que nós vamos reescrever essa frase? A fiscalização foi deficiente, mantive toda a primeira parte que é o P, e, parece aqui o conectivo I, as falhas construtivas foram corrigidas. Por que? Ficou dessa forma. porque o não ele saiu tendo aqui a negação da proposição Q. Então, significa que esse item é um item que está errado. A frase que ele nos deu ela não expressa a negação correta da proposição P1. A banca Sebráspia gosta de colocar algumas proposições para a gente fazer análise. Então, ela me deu P1, P2 e P3 e quer saber a respeito da proposição 1 se ela é equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Então, como ela quer trabalhar aqui apenas a proposição 1, as demais eu vou apagar. Então, nós temos aqui a proposição 1 para fazer a equivalência de uma condicional porque nós temos aqui um se então e nós temos um se então nós temos duas possibilidades ou faremos pela disjunção ou pela contrapositiva. A contrapositiva vai gerar para nós um novo se então com as proposições com a negação das proposições com ordem invertida. Como eu estou vendo na alternativa que não tem um se então significa que nós vamos usar aqui a disjuntiva no caso vamos fazer pela disjunção e como que a gente vai fazer essa equivalência? Fazendo a equivalência nós vamos negar a primeira parte aqui a fiscalização foi deficiente vai ficar que a fiscalização não foi deficiente vai aparecer aqui no lugar desse se então um ou e nós vamos manter a segunda parte as falhas construtivas não foram corrigidas e aqui nós temos o seguinte nós podemos representar essa proposição aí da seguinte maneira nós podemos dizer o seguinte que aqui eu tenho a fiscalização não foi deficiente como não P vou dizer que é a proposição não P e as falhas construtivas não foram corrigidas como não Q então como que a gente pode representar de forma simbólica nós podemos representar assim não P ou não Q e pelas leis de Morgan na verdade nós temos a equivalência de Q da negação da minha conjunção então quando você tem uma conjunção P e Q e faz a negação o que você encontra você encontra não P ou não Q que é justamente o que nós temos então nós vamos nesse sentido aqui nós temos essa proposição composta e vamos chegar a essa chegando a essa proposição o que nós vamos ter não é verdade que que é justamente essa negação que está aqui na frente não é verdade que a fiscalização foi deficiente que é a nossa proposição P e o nosso I o condicional I e as falhas construtivas foram corrigidas será o nosso Q então temos exatamente o que diz as leis de Morgan temos o não aqui não é verdade que a fiscalização foi deficiente a proposição P e as falhas construtivas foram corrigidas então significa que esse item é um item que está correto essa já foi uma questão que deu um pouquinho mais de trabalho mas ela também é possível de ser feita e é interessante que você veja questões com diversos níveis de dificuldades e seja perguntada para você de diversas formas assim você vai aprender a resolver qualquer tipo de questão aqui é o clássico das questões da banca sebrás ela coloca um texto bem grande e faz uma pergunta bem específica então eu sugiro que você leia direto essa pergunta aqui ele diz o seguinte a proposição se André é culpado então Bruno não é suspeito é equivalente a então ele quer a equivalência de um se então de uma condicional quais são as formas de equivalência que você tem de um se então ou você vai ter uma disjunção ou uma contrapositiva e aí qual que é o grande segredo você já olha para as alternativas todas as alternativas aqui tem o se então significa que ele usou uma contrapositiva e é o que nós vamos fazer aqui então como que a gente faz a contrapositiva nós chamamos aqui de P e aqui de Q e nós fazemos o seguinte nós escrevemos só que o P vai para frente na proposição vai passar do então e o Q vai vir para antes do então só que ambos a gente vai negar então vamos escrever da seguinte forma se Bruno é suspeito porque antes aqui nós tínhamos que Bruno não é suspeito na hora que a gente faz a negação nós tiramos esse não tirando o não vai ficar que Bruno é suspeito se Bruno é suspeito aqui nós temos o nosso não que então André não é culpado por que André ficou não é culpado porque aqui ele disse que André é culpado então nós vamos colocar que André não é culpado porém nas alternativas não tem dizendo que André não é culpado mas tem um sinônimo qual é o sinônimo de você não ser culpado você seja inocente então a alternativa correta aqui vai ser a letra A que diz o seguinte se Bruno é suspeito então André é inocente porque ele substituiu o não é culpado pelo é inocente considere a seguinte proposição lógica Cecília é advogada e chefe de cozinha então nós temos aqui a primeira coisa é identificar o que ele quer se ele quer uma equivalência ou uma negação quando a gente tem o I ou O normalmente se pede a negação a negação da proposição composta que tem o conectivo I então nós temos P e Q queremos a negação a negação de P e Q vai ficar quem? vai ficar não P ou não Q então no caso vai aparecer o O esse I vai sair o I vai sair vai aparecer um O aqui nós vamos negar dos dois lados então aqui vai ficar Cecília não é advogada ou não é chefe de cozinha então nós vamos procurar essa frase aqui e vamos ver que não tem a frase construída desta forma então vamos procurar a única que tem um O aqui que é a letra A que é a alternativa correta porque as outras não estão corretas ele usa aqui o portanto usa o mais usa o mais aqui também e usa o nem então portanto portanto mas e nem eles indicam o conectivo I são equivalentes ao conectivo I então a alternativa correta aqui vai ser a letra A porém na letra A ainda tem outro detalhe ela só coloca o não em um dos lados da proposição então aqui nós temos o seguinte Cecília não é advogada ou Cecília não é chefe de cozinha é assim que nós temos a leitura da questão e sem dúvida alguma será a letra A dentre as operações com conectivos lógicos para proposições P e Q listadas abaixo por significado assinale aquela que é falsa então ele quer saber aqui dessas sim qual é a que está errada nesse caso aqui nós vamos procurar da seguinte forma aqui ele está dizendo o seguinte que a negação dessa proposição aqui do tipo condicional está aqui a setinha representando aí a nossa condicional vai dar P e não Q então ele coloca aqui que vai ficar uma conjunção e o simbolozinho da negação eu vou colocar aqui a lista de equivalências e negações então como ele está falando aí que ele é a negação a negação de uma proposição do tipo condicional como é que ela fica ela vai ficar do tipo P e não Q então ele falou aí certinho vou marcar que isso aqui está correto não é o que ele quer ele quer a falsa a dupla negação de uma proposição é a própria proposição então esse conceito aqui está correto o item C é a negação de P ou Q a negação a negação aqui está escrita negação mas é a negação aqui de P ou Q vai dar quem? não P e não Q aqui na questão faltou o tiozinho aqui e o tiozinho aqui eu olhei na prova e realmente está faltando então para mim é uma questão que poderia até ser anulada o item é a negação do I teria aqui a negação da conjunção não P e Q vai ficar quem? não P e não Q também faltou o tiozinho aqui e o tio aqui e a única que é falsa e não tem sentido algum é ele falar isso aqui e a negação de P e Q é P e não P não Q ficou assim P não Q não fez nem nem sentido então para mim é uma questão que ficou mal elaborada mas é interessante que você veja para que você possa na hora que estiver fazendo seu concurso pegar uma questão que realmente você viu ali que não tem nada a ver e não vai estar correta você já pula para uma próxima e continua fazendo porque o segredo do concurseiro o concurseiro que passa em concurso é ele resolver muitas questões para ele saber identificar questões fáceis questões difíceis questões trabalhosas e está muito bem preparado considere a frase se uma pessoa é menor de idade e viajou para outro país então foi acompanhada dos pais ou possui autorização judicial julgue o item a seguir a proposição equivalente à frase é se a pessoa não foi acompanhada dos pais e não possui autorização judicial então não viajou para outro país ou é maior de idade então nós temos o seguinte como ele quer que que você faça a equivalência você vai ter que lembrar o seguinte aqui você tem uma proposição do tipo condicional tem um sim então então quais são as formas de equivalência da condicional ou você vai ter pela disjunção ou pela contrapositiva como ele está mostrando aqui que continuou um sim então o que você vai fazer você vai fazer a negação à equivalência dessa frase aqui utilizando a contrapositiva então essa frase de cima nós temos aí o seguinte temos se uma pessoa é menor de idade e viajou para outro país então foi acompanhada dos pais ou possui autorização então como que a gente faz a contrapositiva nós pegamos essa parte aqui que está na frente e passamos ela para depois do então só que nós vamos negar e essa parte que está depois ela vai vir aqui para frente também sendo negada só que o que acontece aqui eu tenho um i eu tenho uma proposição composta e aqui eu tenho um ou então na hora que a gente for fazer a inversão o que acontece eu vou ter que lembrar o seguinte como que eu faço a negação de um i e como que eu faço a negação de um ou de uma conjunção e de uma disjunção então para fazer a negação de uma conjunção uma frase que tem lá uma proposição composta ligada pelo i eu troco o i pelo ou o i pelo ou e nego as duas partes então eu vou trocar esse i pelo ou vou negar as duas partes e vou jogar para frente com o ou vai ser similar só que o ou vai virar um i o ou vai virar um i e eu vou negar essas duas partes então reescrevendo a frase como ela vai ficar ela vai ficar assim vai manter o sim então porque eu estou fazendo pela contrapositiva continua o sim então para eu verificar se vai dar igual esse i vai passar a ser um ou aqui o ou e aí a gente vai negar uma pessoa é menor de idade então a pessoa ela vai ser o que ela não vai ser menor de idade e aqui ele diz que viajou para outro país eu vou colocar aqui não viajou para outro país ou é maior de idade porque ser maior de idade é a negação de ser menor de idade então acontece isso também às vezes nas questões então como ele coloca aqui que é maior de idade é justamente a negação de ser menor de idade então esse lado aqui está ok agora o outro lado o outro lado ele diz aqui que foi acompanhada dos pais ou possuía autorização judicial esse ou vai virar um i tá e eu vou ver que não foi acompanhada dos pais e que não possuía autorização judicial então exatamente o que nós temos aqui uma contrapositiva eu tenho uma contrapositiva na frase abaixo então se é uma contrapositiva ela é uma frase equivalente a proposição que você tem na condicional sim então e esse item é um item que está certo essa foi uma questão da banca Quadrix normalmente a banca Quadrix pega alguns concursos que são mais importantes concursos de conselhos e que o salário é um pouquinho maior então por isso nas questões que ela coloca tem um grau de idade um pouquinho maior observe a disjunção então ele já diz aqui que é uma disjunção e ele pede a negação a negação da disjunção P ou Q quando a gente faz a negação vai ficar o seguinte vai ficar não P e não Q então nós vamos trocar esse ou aqui que é a disjunção pelo i e vamos negar os dois lados aqui da minha proposição composta só que aqui já tem um não então quando já tiver o não para você negar é só remover remove o não dos dois lados está apresentando e a tua frase ficou Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação vai nas alternativas procurar a alternativa correta Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação alternativa correta letra D analise a proposição composta a seguir Maria viaja para o Rio de Janeiro se e somente se Fernando viaja para São Paulo alternativa assinal da alternativa que apresenta a negação dessa proposição composta então como você tem aqui um se e somente se vamos lá você tem a proposição do tipo P se e somente se quais são as possibilidades de negação ou você vai ter P ou OUQ que é você ter aí a transformar o teu bicondicional numa disjunção exclusiva ou você vai ter também uma disjunção exclusiva só que negando não P ou OU não Q então nós vamos procurar aqui o seguinte as que tem OUO caso aqui eu tenho uma que tem OUO tem mais uma aqui que também tem OUO e vou ver o seguinte se nesse caso aqui tiver mantido aqui viaja para o Rio de Janeiro e viaja para São Paulo nós vamos ter uma resposta correta então vamos lá Maria viaja para o Rio de Janeiro manteve Fernando viaja para São Paulo também manteve só que aqui eu tenho um não dos dois lados então o que aconteceu nessa questão nessa questão a banca se enrolou e colocou aí duas alternativas corretas duas formas de você fazer a negação da bicondicional ou você faz o tradicional OU ou P ou Q ou você pode ter também ou não P ou não Q que seria outra possibilidade e aconteceu de ter as duas alternativas e acabou que essa questão foi anulada então os itens C e D são itens que estão corretos condomínio adequado de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 14608 12.7 e regulamenta atividade e aplicação do bombeiro profissional civil satisfaz a seguinte proposição composta se o condomínio residencial tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio então tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional então como ele quer uma afirmação equivalente primeira coisa que você vai ter que olhar aqui é que proposição que você tem no caso aqui a gente tem uma proposição do tipo condicional nós temos o se então quais são as possibilidades de equivalência da condicional você vai ter aí o seguinte você pode ter o não p ou que como uma equivalência ou você pode ter aí o não que então não p aqui nós temos uma contrapositiva na parte de baixo na parte de cima nós temos uma disjuntiva então nas minhas respostas ou vai ter um ou ou vai ter um sim então então você vai começar eliminando as que não podem ser então aqui eu tenho uma que tem o sim então então pode ser que seja essa a gente vai analisar já já na letra B você tem aqui o conectivo i então a letra B ela já está fora ela não vai ser uma equivalência na letra C você tem aí a presença do conectivo ou pode ser que seja porque você ou vai ter um ou ou vai ter um sim então na letra D você também tem um ou e na letra E você tem a presença de um si e somente si então só em analisar as alternativas você já passa a ter aí três possibilidades de resposta agora a gente vai analisar utilizando aí as possibilidades se nós utilizarmos aqui a disjuntiva então o que nós vamos fazer nós vamos negar a primeira parte onde é que tem disjuntiva aqui tem disjuntiva aqui e tem disjuntiva aqui então para que tenha sido utilizada a disjuntiva nós temos que negar a primeira parte quem que é a primeira parte é tudo isso aqui tudo isso aqui representa para nós apenas uma proposição simples porque ela é uma proposição simples porque ela só tem um verbo que é o verbo ter condomínio residencial tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio tem só uma ideia então a gente vai negar essa primeira parte o condomínio residencial não tem tem que ter um não não tem vamos ver na outra alternativa que tem um ou aqui já colocou totalmente diferente tem ao menos um bombeiro civil no condomínio então condomínio residencial não tem mais de 10 mil metros quadrados com elevado risco de incêndio ou então ele já fez a negação ok o ou está ok e a segunda parte tem que manter tudo ou tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio então vamos ler aqui a segunda parte tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio então a alternativa correta aqui vai ser a letra C se a gente analisar aqui pela contrapositiva que seria a possibilidade aqui da letra A o que que acontece nós teríamos que negar essa segunda parte que é essa aqui que é o nosso Q e trazer para frente então na hora de escrever aqui essa primeira parte que ele escreveu deveria ser não tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio para poder estar correto por isso que ela também está errada ele não não negou ele manteve ainda e o P então está totalmente errada a alternativa correta é a letra C antes de finalizar a resolução da questão eu gostaria de dizer uma coisa por mais que a questão ela tenha um texto longo se você aprender a essência você resolve qualquer questão segundo o raciocínio lógico por definição a negação da proposição composta matemática é fácil ou física em poucas fórmulas é dada por nós temos diante aqui de uma proposição composta do tipo de junção então temos o P ou o Q para fazer a negação dessa proposição composta nós vamos ficar com não P e não Q beleza agora vamos aplicar de forma prática dentro da questão o ou vira um I a matemática é fácil nós vamos negar vai ficar matemática não é fácil e física não tem poucas fórmulas então vamos procurar nas alternativas alternativa que se encaixa aqui é a alternativa letra C matemática não é fácil e física não tem poucas fórmulas é uma questão bem tranquila aí da banca instituto AOCP os corpos são frágeis ou estou com a mão molhada sendo falsa essa afirmação é verdade afirmar que então como ele fala que a afirmação ela é falsa para que ela se torne verdadeira primeira coisa que a gente vai fazer é o que negar vai negar a afirmação que afirmação é essa daqui aqui nós temos uma proposição composta ligada pelo conectivo O então temos P ou Q fazendo a negação dessa proposição nós vamos encontrar não P e não Q para que essa proposição seja verdadeira para que uma proposição do tipo conjunção vou até anotar aqui conjunção para que ela seja verdade ambas as partes tem que ser verdade então não P vai ter que ser verdadeiro e não Q também vai ter que ser verdadeiro então fazendo aqui de forma prática essa negação você tira o O e coloca um I nega a primeira parte aqui ó corpos não são frágeis e não estou com a mão molhada e vai analisar sabendo que os corpos não são frágeis a primeira parte ela é uma parte que é verdadeira e que não estou com a mão molhada também é verdadeiro você vai fazer a análise os corpos são frágeis? não então está errado estou com a mão firme? nada foi falado sobre firmeza então está fora não estou com a mão molhada? e isso é a verdade que nós encontramos e estou com não estou com a mão molhada é a verdade que encontramos e estou com a mão molhada está errado então a alternativa correta aqui será a letra C ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado uma afirmação que corresponde a negação lógica dessa afirmação é então a primeira coisa é identificar o conectivo nós temos o conectivo I temos uma proposição do tipo P e Q uma conjunção e vamos fazer a negação negação de P e Q vai ser quem? não P ou não Q fazendo de forma prática seu I vira um ou e você nega as duas partes ontem Jorge não foi ao cinema não foi ao cinema ou não voltou não voltou desapontado e vamos procurar aqui no texto ontem Jorge não foi ao cinema então vamos procurar primeiro aqui os que tem o ou os que tem o I já estão fora temos duas possibilidades a B e a D então vamos aqui Jorge ontem Jorge não foi ao cinema e aqui ele não negou então está errada e a letra B ontem Jorge não foi ao cinema tá aqui a negação ou não voltou desapontado que vai ser a nossa alternativa correta considerando a proposição P se o servidor gosta do que faz então o cidadão cliente fica satisfeito julgue o item a seguir a proposição o servidor não gosta do que faz ou o cidadão cliente não fica satisfeito é uma maneira correta de negar a proposição P então como ele está falando aqui em negação de proposição vamos identificar o conectivo qual que é o conectivo aqui é o se então o se então é um condicional e o condicional ele só admite um tipo de negação que é o seguinte você tem a proposição aqui do tipo P colocar P para não confundir P da proposição composta se P então o que então para a gente fazer aqui a negação o que vai fazer nós vamos manter a primeira parte então essa primeira parte aqui ela tem que se manter de forma integral o servidor gosta do que faz eu já estou vendo aqui que ele negou ele colocou um não então esse não aqui está fazendo com que o teu item esteja errado aí outra coisa que ele fez aqui foi o seguinte ele colocou um ou não deveria ser um ou correto seria o servidor gosta do que faz manter a proposição P colocar um I e negar a segunda parte o cidadão cliente não fica satisfeito para poder estar correto por isso que esse item é um item que está errado considerando a proposição se o servidor gosta do que faz então o cidadão cliente fica satisfeito julgue o item a seguir a proposição P é logicamente equivalente a seguinte proposição se o cidadão cliente não fica satisfeito então o servidor não gosta do que faz aqui como ele está falando da equivalência a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual o conectivo o conectivo que você tem aqui é do tipo condicional você tem um si então para fazer a equivalência da proposição condicional você tem duas possibilidades ou você vai fazer pela disjuntiva ou pela contrapositiva como ele está apresentando aqui uma frase que mantém o si então então significa que nós vamos testar a contrapositiva se der certo a contrapositiva então a frase está correta como que a gente faz a contrapositiva a primeira parte da proposição que a gente vai chamar de P e a segunda parte a gente vai chamar de Q para fazer a contrapositiva nós vamos negar então é essa parte aqui que ficou se o cidadão cliente não fica satisfeito tem que ser não Q tem que ser a negação dessa frase que está aqui em cima e a parte que está na frente tem que ser não P então vamos verificar se ele fez isso negou lá o servidor gosta do que faz e aqui ele colocou que o servidor não gosta do que faz então fez a negação ele utilizou certinho aqui a contrapositiva esse item é um item que está certo antes de resolver essa questão gostaria de te dar uma dica com relação às questões da banca Sebrasp a Sebrasp normalmente ela faz provas de certo ou errado e aí ela coloca uma lista com 3, 4, 5 proposições com conclusões mas lá no fim ela faz uma pergunta relacionada diretamente a uma dessas proposições então aqui nessa questão o que você tem? você tem 4 proposições 4 premissas certo? e uma conclusão e aqui na questão a pergunta é a proposição P3 então você vai voltar seus olhos para essa proposição P3 aqui é equivalente a proposição então aqui temos um caso de equivalência aí você vai olhar se a proposição ela é do tipo uma conjunção uma disjunção uma condicional normalmente vai ser uma proposição do tipo condicional que é o caso que tem aqui nós temos o Si então tem o Si aqui e tem o Então então nós temos uma proposição do tipo condicional onde eu tenho duas formas de fazer a equivalência a equivalência eu posso fazer pela disjunção ou pela contrapositiva e também normalmente a banca vai colocar a Sebrasp coloca várias proposições usa proposições do tipo então e aborda quase que sempre em cima da contrapositiva a parte de equivalência então a gente vai ver aqui o seguinte toda essa parte aqui inicial representa para nós a proposição P e essa parte final aqui os servidores públicos que atuam nesse setor será a nossa proposição Q para fazer a contrapositiva nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem então aqui já tem o Si então já tem o Si então agora o que você vai olhar você vai ver o seguinte se houve essa negação e inversão de ordem então aqui os servidores públicos que atuam nesse setor aí você vai ler os servidores públicos que atuam nesse setor não não padecem certo aqui ele fala que padecem aqui ele diz que não padecem beleza fez a negação do Q agora vamos ver com relação ao P o trabalho de servidores públicos que atuam no setor fica prejudicado aí você vai ler o trabalho de servidores públicos que atuam no setor não fica prejudicado note que o não a negação ela vai estar do lado do verbo aqui ó você tem o verbo ficar então você vai ter que negar esse verbo não ficar aqui você tem o verbo padecer e aqui no caso tem a negação não padecem aí o tempo verbal tem que estar certinho então esse item aqui é um item que realmente está correto ele procede a proposição P3 tem essa proposição aqui escrita como uma das formas de equivalência a banca Sebráspia ela coloca normalmente nas suas provas o seguinte é uma prova de certo ou errado ela coloca várias proposições e pede para você analisar ou uma ou uma combinação entre essas proposições nesse caso aqui ela quer uma combinação entre P1 e P2 então o que nós vamos fazer nós vamos excluir aqui as outras proposições para que fique bem claro a resolução antes de fazer a resolução eu vou te mostrar uma propriedade com relação a condicional quando você tem a condicional entre se P então Q e R você pode escrever aqui uma forma equivalente da seguinte maneira se P então Q e se P então R o que nós temos a banca ela pede justamente isso aqui se você fizer a condicional juntando a condicional P1 com a condicional P2 através do conectivo I então ela te dá uma proposição composta do tipo se então onde essa primeira parte aqui é P tanto na proposição P1 quanto na proposição P2 eu posso chamar de P porque elas são iguais se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa tanto em P1 quanto em P2 se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa só que a segunda parte na proposição P1 eu vou chamar de Q e na proposição P2 eu vou chamar de R então você tem aí se P então Q é a tua proposição P1 e se P então R é a tua proposição P2 então nós temos isso aqui aí ele escreve aqui a forma de equivalência é equivalente à proposição se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa coloca aqui se P então note que ele coloca o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos justamente ele faz o I entre o Q e o R então esse item é o item que está correto é normal as questões da banca Sebrasp serem questões que envolvem um texto maior mas ela segue a mesma lógica se você consegue fazer com proposições que são menores com certeza você vai conseguir fazer com a banca Sebrasp desde que você treine então se você está vendo que as questões seguem esse modelo você treina nesse modelo porque é o que vai cair na tua prova temos aqui quatro proposições e uma conclusão mas você vai sempre começar fazendo a leitura desse item aqui considerando esse argumento julgue o item seguinte então ele vai te dar um item e você vai fazer o julgamento se ele é certo ou errado aqui ele quer a negação então vou ampliar esse item para ficar mais fácil a nossa resolução então nós temos o seguinte considerando esse argumento julgue o item seguinte a negação da proposição os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem é corretamente expressa por então ele está me dando aqui uma proposição que é essa proposição aqui eu vou reescrever para que você possa ver todos os detalhes da proposição então nós temos uma proposição composta e está ligada pelo conectivo e ele está querendo a negação ele está dizendo o seguinte ele está afirmando e a negação dessa proposição é essa outra aqui os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem então a gente vai fazer a negação fazendo a negação o que você vai ter você vai ter a negação de uma proposição do tipo conjunção que tem um i como que a gente faz a negação a gente troca o i pelo ou troca o i pelo ou e nega em ambas as partes então a gente vai reescrever essa frase e vai comparar beleza ele fez a substituição do i pelo ou não ele deixou o i só em ele ter deixado o i aqui e não ter colocado um ou a tua frase já está errada e aqui ele faz os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem ele faz a negação ele faz o não p aqui você tem p aqui é não p os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem aqui ele faz não que esse não ele fica sempre do lado aí do verbo fazendo a negação mas ele não trocou o i pelo ou então esse item é um item que está errado então não tema o tamanho da frase que a banca usa se você entendeu o conceito se você sabe fazer a negação para uma frase pequena você vai conseguir fazer para qualquer frase assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente a se Vito é inteligente e Joana não é ponderada então Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista então aqui nós temos o seguinte existe duas formas de você fazer a equivalência de uma condicional por que uma condicional porque aqui eu tenho o se então então você quando você tem a proposição do tipo condicional se p então que você pode fazer pela disjuntiva que é não p ou que ou pela contrapositiva que é não que se não que então não p como nas alternativas todas as respostas tem o se então significa que ele fez uma contrapositiva então ele fez por essa daqui fez a negação de ambas as proposições e inverteu a ordem só que essas proposições aqui não necessariamente tem que ser proposições simples elas podem também ser proposições compostas que é o que acontece aqui aqui você tem que Vitor é inteligente ligado aqui pelo conectivo I ao Joana não é ponderada então como que a gente representa isso eu vou colocar utilizando a letra do nome da pessoa eu vou colocar assim V e o conectivo aqui não J se Vitor é inteligente e Joana não é ponderado eu coloquei V e não J então olha aí a setinha do então você vai ter agora a segunda parte Sabrina é bonita eu vou usar o S Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista ou B quando a gente fizer a contrapositiva nós vamos negar tanto essa parte aqui quanto essa só que vamos inverter o lado então vamos ter a negação de S ou B então a negação de V e não J fazendo essa negação como aqui eu tenho ou para negar o ou você nega as duas proposições e troca o ou pelo I então vai ficar não S e não B então aqui como você tem um I para fazer a negação vai ficar o seguinte não V vai negar V vai trocar o I pelo ou esse V menor é o V do ou e vai negar o J como aqui no J é não J ele vai passar vai passar a ser apenas J quem é S quem é B quem é V e quem é J são as respectivas primeiras primeira letra do nome de cada um então você vai ter um sim então onde você vai ter que começar primeiro aqui pela negação do Sabrina então você vai pegar aqui onde tiver Sabrina não é onde você vai começar olhando beleza então pode ser uma dessas duas as outras não estão corretas esse aqui começa com o Vitor e esse aqui não negou o Sabrina agora você vai para o conectivo conectivo aqui é o I então o único que tem o I aqui é a letra D e por desencargo você confere todo o restante da frase agora você vai ter não B olha só não B não Bernardo o conectivo aqui do sim então aqui o então temos aqui o nosso sim então ok agora a negação do Vitor Vitor não e você vai ter aqui um ou que é esse conectivo estou marcando certinho passo a passo Joana é ponderada aqui Joana é ponderada não teve negação é a frase sem a negação então a alternativa correta aqui vai ser a letra D sabendo que P, Q e R são três proposições julgue o item questão da banca quadrês as proposições não P e Q e não P ou não Q são equivalentes qual que é o conceito de proposições equivalentes é quando elas apresentam a mesma tabela verdade aqui sim nós temos uma equivalência é um caso clássico da negação da conjunção a negação da conjunção quando você tem aí a negação da conjunção negação de P e Q você tem pelas leis de Morgan não P ou não Q como que a gente demonstra isso? nós fazemos a tabela verdade então fazendo a tabela verdade você vai ter o que? verdadeiro, verdadeiro verdadeiro e falso falso e verdadeiro e falso e falso negação do P a gente vai colocar os valores do P só que com sinal trocado então vai ser falso, falso verdadeiro e verdadeiro negação do Q falso verdadeiro falso e verdadeiro note que eu coloquei a proposição com o sinal trocado aí do valor lógico agora nós temos aqui a conjunção para fazer a tabela verdade eu vou colocar aqui a tabela verdade completa para te auxiliar caso você já saiba da tabela verdade fazer ela completa então não precisa nem você colocar então você tem aqui o seguinte quando eu tenho aqui P e Q qual que é a tabela verdade que eu tenho? eu tenho essa tabela verdade que é verdadeiro falso falso e falso ela só dá verdade quando eu tenho tanto em P quanto em Q verdadeiro se eu fizer a negação dessa proposição composta aqui basta eu fazer a inversão do sinal então teria aqui falso verdadeiro verdadeiro e verdadeiro e aí como a gente tem aqui uma situação onde ele pede a equivalência para confirmarmos a equivalência quando eu fizer a tabela verdade agora do não P ou não Q tem que ser igual a essa que a gente já tem para poder ser equivalente então vamos fazer essa tabela verdade quando você tem o O qual que é a regrinha no O no O é o seguinte se um dos dois aqui for verdadeiro ou ambos forem verdadeiro meu resultado é verdadeiro ele só vai ser falso meu resultado aqui só vai ser falso quando você tiver tanto no P quanto no Q falso no caso aqui como eu vou estar fazendo não P com não Q vou olhar aqui não P é falso e não Q é falso então se os dois são falsos o resultado aqui é falso agora em um dos dois se eu tiver verdadeiro meu resultado é verdadeiro aí você vai notar o seguinte a tabela verdade tanto por esse caminho quanto por esse vai dar o mesmo valor nas proposições na soma das proposições nas operações que nós fazemos com as proposições o valor lógico final é o mesmo e então significa que você tem aí uma proposição que é equivalente esse item é o item que está correto então toda vez que pedir equivalência das proposições você monta a tabela verdade e faz se der o mesmo valor lógico nas colunas de ambos então é uma equivalência beleza afirmar que Antônio não é engenheiro ou João é pernambucano logicamente é o mesmo que dizer que então aqui a primeira coisa que você vai fazer é olhar para as alternativas em todas as alternativas aí você tem um sim então significa que a tua questão vai ter que virar um sim então nós sabemos que uma proposição do tipo sim então do tipo condicional ela é representada assim se P então Q e ela tem duas formas de equivalência ela tem a primeira equivalência que é pela disjuntiva que é não P ou Q e ela tem a equivalência pela contrapositiva que é não Q se não Q então não P nós vamos aqui fazer o seguinte nós estamos com a frase escrita desta forma aqui então significa que essa parte aqui representa para nós não P e essa segunda parte aqui representa para nós o Q e eu quero que ela volte a ser uma condicional então como é que eu vou reescrever a frase eu vou reescrever da seguinte forma é se vai aparecer o se se Antônio aí eu vou ter que negar ela para voltar a ser P se Antônio não é engenheiro vai passar se Antônio é engenheiro então aí apareceu aí o nosso sim então aqui a gente vai só repetir o que está João é pernambucano pronto aí você vai procurar nas alternativas a que tiver escrita desta forma que no caso aqui a letra A vai ser a nossa alternativa correta eu espero que você tenha compreendido certinho aqui você tem o seguinte a banca e bada ela é bem direta negação de uma condicional qual é a negação de uma condicional condicional você tem aí que é a proposição do tipo CP então Q então fazendo a negação você vai encontrar P e não Q normalmente quando você faz a negação dependendo da situação você faz uma adequação aqui no verbo então esse se aqui vai sair tá esse estiver vai passar a ser um está está chovendo e vai aparecer o I aqui que é o condicional I e eu não levo o guarda-chuva então a alternativa correta aqui será a letra é uma questão bem interessante é uma questão que está como anulada pela banca mas basicamente você teria que fazer isso talvez alguma coisa relacionado a esse ou guarda-chuva aqui que antes era guarda-chuva tenha feito com que a banca anulasse essa questão mas essa é a forma de você resolver seguir esse padrão que com certeza você vai acertar todas as suas questões aí do teu concurso a proposição composta Manuela vai à praia ou vai ao shopping é falsa quando então nós temos o seguinte quando a pergunta for em relação a proposição ser falsa ele está te dando então a proposição verdadeira que você vai ter que negar fazendo a negação dessa proposição ela vai deixar de ser verdadeira e vai passar a ser falsa então aqui nós vamos fazer o seguinte identifica o conectivo como é uma proposição composta você identifica o conectivo o conectivo aqui é um O então você tem uma disjunção fazendo a negação da disjunção essa disjunção aqui o O passa a ser um I e você vai ter que negar essas duas partes o P e o Q a primeira parte vai ficar ela não vai à praia Manuela não vai à praia e também não vai ao shopping então a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a letra E você vai trocar o O pelo I e vai negar ambas as proposições se a proposição Marcos não é moreno e Maria não gosta de bolo de laranja não é verdadeira é o mesmo que dizer então quando aparece na questão falando que não é verdadeira o que ele está pedindo aqui basicamente ele está pedindo para fazer a negação da proposição então para fazer a negação de uma proposição composta você identifica primeiro o conectivo o conectivo aqui é o I então a gente vai fazer a negação da conjunção para fazer a negação da conjunção como que a gente faz nós trocamos o I pelo O esse I ele deixa de existir passa a ser um O passa a ser uma disjunção e negamos ambas as proposições simples que compõem a proposição composta no caso aqui para negar o Marcos não é moreno basta você eliminar o não e para negar Maria não gosta de bolo de laranja você também remove esse não então a tua frase passa a ser Marcos é moreno ou Maria gosta de bolo de laranja a alternativa correta aqui será a letra B de bola considere como verdadeira a seguinte sentença Carlos escreve poemas e ensina gramática a negação dessa sentença por definição será dada por então quando você tiver uma proposição composta que pede a negação ou equivalência primeira coisa é identificar o conectivo conectivo aqui é o I então nós temos uma conjunção para fazer a negação de uma conjunção que é representada aqui pelo chapéuzinho nós vamos negar essa primeira parte aqui então Carlos não escreve poemas trocamos o I pelo O e negamos a segunda parte ou não ensina gramática nós vamos ter essa resposta correta aqui na letra A Carlos não escreve poemas ou não ensina gramática e se você gostou dessa resolução e quiser adquirir esse ebook o link vai estar aí na descrição do vídeo vejo você na próxima resolução afirmar que Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite é equivalente afirmar por definição de equivalência de proposições compostas que aplicando aqui a propriedade distributiva da conjunção como assim propriedade distributiva da conjunção vamos representar aqui Clara trabalha de manhã por M proposição M aqui o conectivo I Clara trabalha à tarde ou à noite tarde ou noite essa parte aqui vai ficar entre parênteses por causa da ordem de precedência dos conectivos e vamos fazer a equivalência a equivalência aqui vai ficar manhã e tarde ou manhã e noite eu vou mostrar para vocês como é que a gente teria isso aqui na matemática equivalência na matemática 2 que multiplica x mais y como é que você resolve 2 vezes x mais 2 vezes y note que esse símbolo aqui que está entre o x mais o y ele fica entre o 2x e o 2y foi exatamente o que aconteceu aqui o símbolo aqui é o ou o ou ficou entre as duas os dois pacotes de proposições compostas então como é que vai estar a nossa resposta vai estar Clara trabalha de manhã e à tarde manhã e tarde ou olha aqui o ou ou Clara trabalha de manhã e à noite manhã e noite exatamente como está aqui que é a representação da equivalência utilizando a propriedade distributiva da conjunção pode fazer com a conjunção ou pode ser feita com a disjunção no nosso caso aqui foi feita com a conjunção considere a proposição composta Bento e Francisco são amigos ou Luciano e Maria são amigas e assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição composta então nessa proposição composta apareceu uma coisa bem interessante que é o uso do sujeito composto então Bento e Francisco aqui esse i não representa uma conjunção ele representa a ligação entre o sujeito composto aqui nessa proposição composta nós temos isso duas vezes temos aqui Bento e Francisco e temos Luciana e Maria aqui esse conectivo aqui não é o conectivo da proposição o conectivo da proposição aqui é o ou você tem a proposição do tipo p ou q e aí você vai fazer a negação dessa proposição fazendo a negação você vai ficar com não p e não q você vai trocar aqui o ou pelo i esse ou vai deixar de existir vai ser um i e você vai fazer a negação aqui do lado do verbo como o verbo aqui é o verbo c então aqui vai ficar Bento e Francisco não são amigos e Luciana e Maria não são amigas e você vai procurar aqui dentro das alternativas a que está escrita desta forma então aqui na alternativa c você tem Bento e Francisco não são amigos a negação da proposição p a troca do conectivo ou pelo conectivo i e a negação da proposição q não são amigas então a alternativa correta aqui é a letra c afirmar que João joga futebol esta feira ou João joga futebol no sábado e no domingo é equivalente afirmar por definição de equivalências de proposições q aqui nós vamos utilizar a propriedade distributiva porém a propriedade distributiva da disjunção porque nós temos aqui a disjunção certo João joga futebol esta feira eu vou representar essa proposição aqui essa primeira proposição por s s ou joga futebol no sábado eu vou colocar então sf que é sexta-feira sábado sábado e no domingo id aí aqui nós vamos aplicar a propriedade da distributiva da disjunção nós vamos ficar com o seguinte nós vamos ficar com sexta-feira ou e sexta-feira ou domingo sendo que essa proposição ela pode aparecer desse jeito aqui que a gente fez sexta-feira ou sábado ou domingo ou escrito da forma o contrário aqui mas ainda vai estar certo sexta-feira ou domingo e sexta-feira ou sábado que é o caso da alternativa a João joga futebol na sexta-feira olha aqui a sexta-feira ou domingo primeira parte aqui está ok agora nós temos o conectivo I aqui o nosso conectivo I sexta-feira joga futebol na sexta-feira ou sábado e essa segunda parte aqui essa inversão pode ser feita sem dano algum a equivalência e vai estar correto então a alternativa certinha aqui é a letra A é uma questão onde aplica as propriedades distributivas considere como verdadeira a seguinte sentença Sara vai ao cinema ou ao clube a negação dessa sentença por definição será dada por no caso como nós queremos uma negação vamos identificar o conectivo o conectivo aqui é o ou para fazer a negação do ou nós trocamos o ou pelo i então aqui esse conectivo vai sair vai ficar um i e negamos ambas as proposições simples que compõem essa proposição composta aqui então vai ficar Sara não vai ao cinema e não vai ao clube aí procuramos nas alternativas alternativa que se encaixa aqui a alternativa letra E considere a seguinte proposição se Luisa passar no concurso então ela não irá morar em outra cidade assinar a alternativa que apresenta a proposição composta equivalente então no caso como ele quer que a proposição composta equivalente primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o conectivo o conectivo aqui é do tipo condicional condicional emite duas formas de equivalência através da disjuntiva ou disjunção ou da contrapositiva vou fazer as duas formas e depois vou procurar no texto se tem elas primeira forma aqui é fazendo pela disjunção nós vamos negar a proposição P quem é a proposição P é a primeira proposição então aqui é a proposição P e aqui é a nossa proposição Q fazendo a negação de P aqui em P tem Luisa passar no concurso então Luisa não passou no concurso e aí vai aparecer um ou vai deixar de existir o sim então e vai aparecer o ou e vamos manter a segunda parte não foi morar em outra cidade e fazendo pela contrapositiva como é que fica a contrapositiva mantenha o sim então só que nós vamos fazer o seguinte nós vamos negar o que aqui tem dizendo ela não irá morar em outra cidade então ela foi ou for morar em outra se ela for morar em outra cidade para poder fazer a adequação correta do tempo verbal então ela não passou no concurso note que eu fiz o não P aqui está Luisa passar no concurso e aqui ficou não P então essa parte aqui é não P e essa parte aqui é não Q nós temos a nossa contrapositiva e aí nós vamos procurar se tem ou essa ou essa no texto no texto aqui apresenta para nós a letra E como alternativa correta se Luisa for morar em outra cidade então ela não passou no concurso que é exatamente o que foi escrito aqui para a nossa contrapositiva considere a seguinte afirmação reduz o açúcar e terá uma alimentação saudável a sua negação está corretamente expressa na alternativa então no caso como ele está pedindo aqui uma negação primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo conectivo aqui é o I nós temos uma conjunção para fazer a negação da conjunção é bem simples trocamos o I pelo O aqui vai aparecer um O e vamos negar tanto a proposição P que é reduz o açúcar quanto a proposição Q terá uma alimentação saudável então aqui nós vamos colocar o não não reduz o açúcar ou não terá uma alimentação saudável e aí a gente vai procurar aqui nas alternativas não reduz o açúcar ou não terá uma alimentação saudável encontramos a alternativa correta aqui na letra B de bola para negar logicamente a afirmação hoje eu corro 15km ou faço mil abdominais é correto dizer então fazer a negação primeira coisa que a gente tem que fazer na questão de negação é identificar o conectivo identifiquei que é um O a negação do O é trocar o O pelo I se O aqui vai passar a ser um I e vamos negar as duas proposições como aqui ele diz hoje eu corro 15km a gente vai colocar um não hoje eu não corro 15km e não faço mil abdominais vamos procurar nas alternativas onde está esta frase e vamos encontrá-la aqui na alternativa C hoje eu não corro 15km olha o I aqui no lugar do O temos o não para negar a primeira parte temos o não para negar a segunda parte da proposição composta então a alternativa correta aqui sem sombra de dúvidas é a alternativa de letra C uma afirmação logicamente equivalente a se carros elétricos não poluem o ar então eu não destruo a atmosfera é então como aqui nós queremos uma equivalência ele está pedindo a equivalência primeiro você identifica o conectivo o conectivo aqui é o C então então nós temos uma condicional temos duas formas de fazer a equivalência ou pela disjunção ou pela contrapositiva na contrapositiva você vai negar as duas proposições e inverter o lado só que aí você vai ter o C então na resposta como você não tem o C então aqui ele fez a equivalência pela disjunção pela disjuntiva então vai ter que aparecer um O nas suas alternativas o que isso implica implica que você vai olhar primeiro aqui nas alternativas quem tem o O então tem uma duas e não mais nenhuma das outras alternativas tem o O então ou vai ser A ou vai ser a B como que a gente faz a nossa disjunção nega a primeira parte troca o C então pelo O e mantém a segunda então esse C então ele deixa de existir nós vamos ter aqui um O e essa primeira parte aqui nós vamos fazer a negação como ela já apresenta o não para fazer a negação é só tirar o não então você vai ficar vai ficar com carros elétricos poluem o ar ou eu não destruo a atmosfera e aí nós vamos encontrar a alternativa correta aqui na letra B se P e Q são proposições é correto afirmar que a bicondicional P se somente se Q é logicamente equivalente a então nós temos aqui uma bicondicional a equivalência mais conhecida da nossa bicondicional é você ter aí ela transformada em duas condicionais ligadas pelo conectivo da conjunção pelo nosso I então você tem aí P se somente se Q que vai ser representado como se P então Q e se Q então P como que a gente sabe que elas são equivalentes a prova é pela tabela verdade então se você fizer a tabela verdade das duas proposições e fizer o uso do conectivo I nós vamos encontrar uma tabela verdade que é igual a tabela verdade da bicondicional então vamos fazer aqui só para a gente tirar a prova então verdadeiro com verdadeiro na condicional dá verdadeiro verdadeiro com falso deu falso é a única condição que dá falso falso com verdadeiro verdadeiro falso com falso verdadeiro agora eu vou fazer Q e P então agora é nessa direção que a gente vai analisar verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro falso com verdadeiro falso com verdadeiro dá verdadeiro agora verdadeiro e falso é porque eu estou indo nessa direção primeiro é o verdadeiro que é o Q e depois é o F verdadeiro com falso dá falso que é o Vera Fischer e falso com falso dá verdadeiro agora a gente vai fazer o conectivo I o conectivo I como que ele funciona só vai dar verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras então vou mudar aqui a caneta para a gente ficar com uma cor mais clara aqui ó verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro falso com verdadeiro falso verdadeiro com falso deu falso se tiver um dos dois falsos ou os dois falsos aqui vai ficar falso e verdadeiro com verdadeiro opa verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro analisando olhando para a tabela verdade do bicondicional elas vão ser idênticas então é uma equivalência alternativa correta aqui será a letra D eu vou ter a transformação aqui desse meu bicondicional P se e somente se Q em se P então Q e se Q então P alternativa correta a letra D considere a seguinte afirmação ou a praia e não tomo sorvete tal afirmação apresenta-se corretamente negada na alternativa então como ele quer a negação primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo identificou o conectivo você escreve a proposição composta no caso aqui é P e Q e para fins de memorização como ele quer a negação você coloca a negação de P e Q vai ser igual ao Q não P ou não Q a repetição desse processo vai fazer com que você memorize todas as vezes e qualquer que seja a fórmula que você precisa utilizar para fazer a negação então a negação aqui vai ficar não vou à praia não vou à praia no lugar do I você vai ter um O e como aqui você tem que negar mas já tem um não você elimina o não então a tua resposta ficou não vou à praia ou tomo sorvete a alternativa correta aqui será a nossa letra V de bola dada a sentença ou Camila é médica ou Ana é dentista assinada a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores então quando a questão fala de negação ou equivalência primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo o conectivo aqui é o OO nós temos uma disjunção exclusiva para fazer a negação dessa disjunção nós trocamos aqui a nossa disjunção exclusiva que é o nosso OO nosso OO vai virar um bicondicional um se e somente somente se agora por que que isso acontece a negação de uma proposição é você inverter o valor lógico que ela tem então a gente vai ver a tabela verdade do OO e comparar com a tabela verdade do se e somente se nós temos aqui a tabela verdade completa o OO é essa proposição composta e a negação dela nós queremos fazer não ou P ou Q para fazer a negação é só inverter esses valores lógicos quando nós invertemos note que vai dar exatamente os valores lógicos que estão presentes na tabela verdade na nossa bicondicional então na prática o que você vai fazer você vai procurar no texto onde está presente o se e somente se para trocar o OO pelo se e somente se que você vai encontrar aqui na alternativa letra D de dado eu espero que você tenha entendido aí toda a resolução tenha compreendido todos os passos e vejo você na próxima a negação da proposição chove em B se e somente se faz calor no verão é então a primeira coisa que a gente faz quando tem negação ou equivalência é identificar o conectivo conectivo que é o se e somente se que é o nosso bicondicional nosso bicondicional essa é a representação do nosso conectivo e agora como é que a gente faz para fazer a negação a negação do bicondicional tem duas formas as duas formas principais eu vou mostrar as duas uma é mais simples que é o que geralmente cai nas provas mas tem uma que é um pouquinho mais difícil mas que também pode cair eu quero mostrar para você então você tem o seguinte ou você vai fazer pela troca você vai negar aqui para negar o teu se e somente se fazer a negação do se e somente se você pode trocar pelo OO essa é uma possibilidade que cai bastante nas provas ou você pode fazer a negação e encontrar essa possibilidade que eu vou demonstrar aqui a negação da bicondicional se P P sim somente se Q você pode representar da seguinte forma pode representar da seguinte maneira é vamos colocar entre colchetes P então Q e Q então P você pode trocar a tua bicondicional por duas condicionais ligadas pelo conectivo I isso é uma possibilidade e aí você vai fazer a negação de uma conjunção como você nega uma conjunção você troca o I pelo OO então a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse I pelo OO vai ficar um OO e agora você vai negar as duas partes você vai negar essa primeira parte fazendo a negação você vai ficar com não P e Q e vai negar a segunda parte que vai ficar não Q e P só que aqui note que está escrito o P primeiro então aqui não não importa se você vai inverter essa ordem aqui vai escrever o não Q e P ou se você vai escrever P e não Q vai ser a mesma coisa e por que que a gente pode fazer aqui de cara utilizando um por que que é o mais comum o mais comum de você ter na tua prova é a negação transformando o si somente si num OO porque eu vou te mostrar agora na tabela verdade olha como é que fica na tabela verdade na tabela verdade quando você tem aqui o teu se somente si você tem o teu bicondicional deixa eu sair da tela é pra você fazer a negação basta que você inverta os valores lógicos então no lugar do V ficaria um F no lugar do F um V depois V e F esse aqui seria a tua negação se você olhar aqui exatamente na tabela do OO é o que você tem F V V e F então o que nós vamos fazer nós vamos trocar o si somente si pelo OO vamos procurar aqui caso não tenha caso não tenha que é uma possibilidade dependendo da banca que você está fazendo o concurso que está organizando o concurso ela pode cobrar nesse segundo modo mas só se não tiver o OO então vamos ver aqui se tem alguma que tem o OO você tem aqui ou chove em B ou faz calor no verão você tem o teu OO alternativa correta nesse caso aqui é a letra E a negação da proposição Valdi estudou e Antônio não passou no concurso é apresentada na alternativa então como nós temos aqui o conectivo é o I nós vamos fazer a negação de uma conjunção é muito importante que você saiba o nome dos conectivos aqui nós temos uma conjunção a negação da conjunção nós vamos transformar a conjunção numa disjunção a disjunção é a que apresenta o conectivo aí OO então nosso I vai passar a ser um OO e nós vamos negar ambas as proposições tanto essa quanto essa então vou colocar aqui que Valdir não estudou não estudou ou Antônio como aqui já tem o não pra gente fazer a negação é simples é só tirar o não então a tua frase ficou Valdir não estudou ou Antônio passou no concurso nós vamos procurar essa alternativa correta na letra C Valdir não estudou apareceu aqui o não aqui o conectivo OU e aqui perdeu o não pra poder ser a nossa negação uma proposição equivalente de sim besta cheia então o comércio lucra é primeira coisa quando você tem uma questão de equivalência identificar o conectivo conectivo aqui no caso é o condicional porque você tem o sim então pra fazer a equivalência do condicional você tem duas formas que são ou você faz pela disjunção que você vai vai aparecer um OU na tua resposta ou você faz uma contrapositiva onde vai aparecer o sim então então qual que é o macete aqui você vai olhar nas alternativas se tem alguma que tenha o OU como aqui tem I I e aqui também tem I essas aqui já estão fora sobrou o que sobrou a alternativa D e a E só que em ambas tem o sim então então você não vai fazer disjunção você vai fazer contrapositiva como que a gente faz a contrapositiva a gente inverte aqui o lado das tuas proposições porém fazendo a negação a negação de ambas você vai negar essa parte aqui o comércio lucra vai colocar aqui o comércio não lucra e do outro lado você vai colocar aqui em B não está cheia ficando com a seguinte frase se o comércio não lucra então em B não está cheia a alternativa correta vai ser a letra E a negação da proposição se os botos nadam então o mar está calmo é então nós temos aqui um sim então para fazer a negação é bem sim nós vamos manter a primeira parte vamos manter aqui os botos nadam e vamos trocar aqui esse então por um I e vamos negar então vai ficar os botos nadam e o mar não está calmo a alternativa correta aqui dessa questão é a letra C os botos nadam e o mar não está calmo uma proposição equivalente de se A então B é então a equivalência de uma condicional nós temos duas possibilidades de fazer podemos fazer pela disjunção ou pela contrapositiva fazendo pela disjunção aqui vai ficar o seguinte não A ou B e fazendo pela contrapositiva vai ficar não B se não B então não A vamos verificar aqui nas alternativas se tem uma das duas e vamos ver aqui estamos vendo que na letra B tem exatamente o que foi escrito aí na disjunção então alternativa correta aqui letra B de bola uma proposição equivalente a proposição E então aqui nesse caso ele quer que a gente faça a negação de uma conjunção como que a gente faz a negação de uma conjunção nós negamos P trocamos o I pelo O e negamos Q pronto está feita a tua equivalência aqui da proposição fornecida então você vai procurar agora nas alternativas qual está escrita desta forma e vai encontrar aqui na letra A não P ou não Q alternativa correta a letra A os carregadores trouxeram o armário e o instalador não chegou a negação lógica dessa afirmação é como ele está falando aqui que é a negação a primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo conectivo aqui é o I o I é a nossa conjunção para fazer a negação de uma conjunção você vai negar ambas as proposições e vai trocar o I pelo O e aí antes de começar a resolver você já vai procurar nas alternativas as que tem o O você tem essa aqui que tem o O e essa então nenhuma das demais pode ser a tua alternativa correta ou vai ser a D ou vai ser a E como que a gente vai fazer aqui os carregadores trouxeram o armário então para fazer a negação nós colocamos que eles não trouxeram o armário esse I vai passar a ser o nosso O porque nós vamos trocar esse I pelo O e agora você tem o instalador não chegou para fazer a negação dessa proposição que já tem o não basta você remover o não então tua frase é os carregadores não trouxeram o armário ou o instalador chegou nós vamos encontrar essa alternativa correta aqui na letra D de dado se as providências foram tomadas então não houve problema uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é então ele quer equivalência primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo conectivo aqui é o C então nós temos uma condicional as possibilidades de equivalência da condicional são ou pela disjunção ou pela contrapositiva então nós vamos testar a primeira disjunção como é que a gente faz a disjunção aqui olhando para a frase você vai negar essa primeira parte então como tem as providências foram tomadas nós vamos colocar que elas não foram tomadas as providências não foram tomadas o sim então vai sair no lugar desse sim então vai aparecer um ou então nós vamos colocar sim as providências não foram tomadas ou não houve problema e aí a gente vai procurar nas alternativas quem que tem o ou para ver se está escrito desse jeito então olhando aqui nós temos uma alternativa que tem o ou mas só que ela começa com houve problemas então ele não fez aqui a equivalência pela disjunção o que você vai fazer você vai testar agora pela contrapositiva como é que a gente faz a contrapositiva nós vamos manter o sim então o sim então ele vai continuar só que aí você vai negar essa frase aqui que é a tua proposição que você vai negar e vai jogar para frente então como aqui tem o não para você fazer a negação vai ficar assim se houve problema se houve problema você negou e jogou para frente aí coloca a virgulazinha então agora vai jogar essa daqui lá para o final as providências foram tomadas você vai negar também e vai jogar para o final então vai colocar aqui as providências as providências não foram tomadas não foram tomadas e aí vai procurar nas alternativas se houve problema olha só se houve problema então as providências não foram tomadas está escrito aqui certinho então a alternativa correta dessa questão a questão 55 é a letra B considere a seguinte afirmação se Marcos está prestando esse concurso então ele é formado no curso de serviço social assinar a alternativa que contém uma afirmação equivalente então ele quer uma equivalência aqui dessa condicional do se então quantas possibilidades de equivalência nós temos duas possibilidades ou vamos fazer pela disjunção ou pela contrapositiva então a primeira coisa que você vai olhar é se na questão tem conectivos diferentes do ou e do se então se tiver você já pode eliminar no caso aqui da letra A tem o se somente se você pode estar eliminando na letra C você tem um conectivo aqui é o I também está fora a letra C na letra D você tem um se então pode ser que seja e na letra E você tem um I o que aconteceu? sobraram aí as letras B e D só que em ambas tem o se o se então então o que significa isso? significa dizer que a tua equivalência ela foi feita pela uma contrapositiva e não foi feita pela disjunção aí você vai testar direto a contrapositiva como que a gente faz a contrapositiva? nós vamos negar ambas as proposições simples e inverter a ordem então aqui você vai escrever assim se se ele quem? se Marcos tá? esse ele aqui você vai colocar o nome dele se Marcos Marcos como aqui ele está falando que ele é formado está dizendo que ele é formado você vai colocar que ele não é formado se Marcos não é formado então tá? vamos abreviar então ele não está prestando esse concurso porque aqui está ele está prestando o concurso então você vai negar então ele não está prestando esse concurso aí vamos procurar nas alternativas se Marcos não é formado olha aqui o não é não é formado no curso de serviço social então ele não está prestando esse concurso a alternativa correta aqui vai ser a letra D é muito importante que você comece fazendo a questão eliminando o que não pode ser de jeito nenhum se você sabe que é uma equivalência e tem que ter ou um ou ou um sim então então todo o resto você elimina para poder ficar mais fácil de você resolver a questão uma correta negação lógica para a afirmação Rosana é vulnerável ou necessitada mas não ambos está contida na alternativa então como queremos a negação qual que é a sequência identificar o conectivo de cara aqui você vê que tem um ou mas cuidado quando ele fala aqui que não mas não ambos significa que essa tua frase aqui ela não é uma disjunção normal disjunção inclusiva ela vai ser uma disjunção exclusiva porque ou Rosana é vulnerável ou Rosana é necessitada de acordo com o que foi dito Rosana é vulnerável ou necessitada mas não ambos então nosso conectivo aqui é o ou ou o ou ou ele representa qual proposição composta a disjunção disjunção exclusiva e a disjunção exclusiva é representada pelo símbolo do vzinho cortado o que nós queremos queremos a negação a negação do ou ou vai gerar para nós um se e somente se como que você sabe que vai dar um um se e somente se porque através da tabela verdade da proposição composta a proposição composta que nós temos é essa daqui nós temos um ou p ou q fazendo a negação dessa proposição negação de p ou q vai dar quem vai dar p se e somente se q então olhando aqui na tabela verdade se a gente faz a negação do f fica verdadeiro se faz a negação do v fica falso então tem dois v então dois falsos e se faz a negação aqui do f fica verdadeiro aí o que acontece aqui é a tua forma simbólica na forma escrita você vai trocar esse ou ou tá esse ou ou aqui ou rosana é vulnerável ou rosana é necessitada pelo se e somente se então nós vamos encontrar aqui ó rosana é vulnerável olha só como ele aparece se e somente se não precisa colocar o nome rosana novamente a gente pode colocar aqui o ela se e somente se ela é necessitada então essa é a negação da proposição fornecida alternativa correta aqui letra A considere a seguinte afirmação o técnico em análises clínicas realiza testes laboratorais e faz análises microscópicas uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa então primeira coisa sabe que é negação então você vai procurar qual é a proposição composta que você tem no caso aqui você tem o I e aí você tem uma conjunção a negação da conjunção vai transformar essa tua conjunção que é o I numa disjunção que é o O então a primeira coisa que você vai fazer é procurar nas alternativas as que tem o O e aí você só vai encontrar aqui porque aqui tem o I o mais também representa o I então está fora quem realiza testes laboratorais e faz análise o I aqui também está fora e aqui eu tenho o I então sobrou só a alternativa B aí nós vamos fazer essa proposição composta fazer a negação como que a gente vai fazer a negação o técnico em análises clínicas não realiza aqui vai aparecer o não não realiza o não sempre vem antes do verbo técnico em análises clínicas não realiza testes laboratorais ou o teu I vai virar um O vai passar de uma conjunção vai virar uma disjunção ou não faz análises microscópicas então nós vamos encontrar essa alternativa correta aqui na letra B o técnico em análises clínicas não realiza olha a negação olha aqui o O que foi a troca do I pelo O e aqui eu tenho o não que é a negação da segunda proposição que seria a nossa proposição Q aqui eu tenho a proposição P e lá na frente eu tenho a proposição Q então a alternativa correta aqui sem sombra de dúvidas é a letra B de bola eu vejo você na próxima resolução sabe-se que todos os irmãos de Márcia são técnicos em análises clínicas logo é correto afirmar que nós vamos representar essa proposição em forma de diagrama então aqui eu tenho os irmãos de Márcia os irmãos de Márcia e todos eles vão estar dentro de um conjunto maior que é o conjunto dos técnicos em análises clínicas e aí nós vamos testar essas proposições que estão sendo fornecidas primeira proposição se Armando não é irmão de Márcia então se ele não foi irmão de Márcia o que ele está dizendo então ele não é técnico em análises clínicas o Armando ele pode estar aqui dentro vou colocar um azinho tá aqui é o Armando como ele pode estar fora desse grupo se ele estiver nessa região ele será técnico em análises clínicas mas não será irmão de Márcia então não necessariamente é o fato dele não ser irmão dela não significa que ele não seja um técnico em análises clínicas essa é uma primeira opção então essa opção que ele está me dando aqui está errada Márcia e seus irmãos são técnicos em análises clínicas o que eu sei é que todos os irmãos delas são técnicos em análises clínicas mas eu não posso afirmar que ela é técnico em análises clínicas com essa informação aqui então está fora outra possibilidade se Josué não é técnico em análises clínicas então tem aqui o Josué está fora Josué está fora se o Josué está fora o que que acontece ele não vai ser irmão dela porque todos os técnicos todos os irmãos são técnicos em análises clínicas se Josué ele não for técnico em análises clínicas obrigatoriamente ele não será irmão de Márcia então essa é a opção que nós estamos procurando só que eu ainda vou demonstrar as demais Márcia não é técnico em análises clínicas eu não posso afirmar se Márcia está aqui no conjunto de técnicos em análises clínicas ou se ela está aqui fora e o último se Caio é técnico em análises clínicas então ele é irmão de Márcia não o Caio ele pode ser técnico em análises clínicas e não ser irmão dela como ele pode ser aqui irmão dela então como não dá certo você tem que eliminar essa opção essa opção não é uma opção válida então ficou a letra C só que eu vou resolver de outra forma tem mais uma forma que você pode resolver que é transformando essa proposição categórica aqui eu tenho uma proposição categórica e aqui eu tenho um quantificador universal todo eu posso transformar essa proposição no sim então se for irmão vou colocar assim só para abreviar se for irmão de Márcia de M então então será o que? técnico em análises clínicas e nós podemos aplicar aqui o seguinte as equivalências podemos fazer uma equivalência dessa condicional desse sim então qual é a equivalência que eu vou usar aqui? eu vou usar a equivalência da contrapositiva então vai ficar assim se não for técnico em análises clínicas essa parte aqui você vai negar e jogar para frente então não vai ser irmão e aí você vai ver que bate certinho com essa resolução aqui se Josué não é técnico em análises clínicas então o que acontece? ele não é irmão bate certinho então tem duas possibilidades de você resolver essa questão ou você faz o diagrama e vai tentando observando aí se as proposições que você tem em cada uma das letras vai ser um argumento válido ou não se vai dar certo 100% ou se vai gerar uma dúvida gerou uma dúvida não marca só marca se tiver 100% de certeza ou você transforma a tua proposição categórica numa condicional e faz as equivalências e procura no texto qual que está batendo uma das duas formas vai dar certo então vejo você na resolução da questão número 60 dadas as proposições P e Q considerem a proposição condicional se P então Q isto é se sexta-feira não é feriado então na sexta-feira ocorre uma compensação de horas desta forma a contrapositiva associada a se P então Q será dada por a contrapositiva associada a uma condicional é você negar as duas e inverter a ordem então você vai ter se não Q então não P como a proposição dada ela foi essa daqui se sexta-feira não é feriado então na sexta-feira ocorre uma compensação de horas o que a gente vai fazer a gente vai pegar essa proposição aqui que é a proposição P e vai fazer a negação para fazer a negação dessa proposição é só tirar esse não e a outra que é na sexta-feira ocorre uma compensação de horas nós vamos colocar que não ocorre na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas e vamos escrever essa segunda parte aqui que é a parte final acrescida da negação na frente então vamos ter se na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas então sexta-feira é feriado. Note que aqui não tem a palavra não. Por quê? Porque foi feita a negação. Então, nós vamos encontrar esta frase aqui que equivale à contrapositiva associada a se P, então Q na alternativa de letra B. Se na sexta-feira não ocorre uma compensação de horas, então sexta-feira é feriado. Dadas três proposições P, Q e R e utilizando a representação de proposições e de conectivos utilizados na lógica sentencial ou proposicional assinar a alternativa que apresenta uma lei lógica. Quando se pede uma lei lógica está se pedindo a equivalência. Então, nós vamos verificar se essas proposições são equivalentes. A que foi equivalente está correta. A primeira aqui, a letra A, nós vamos aplicar a propriedade distributiva da disjunção, porque eu tenho aqui um O. Então, vai ficar o seguinte. Eu não vou analisar aqui. Eu vou fazer a distributiva para a gente verificar P, E e R. Então, aqui vai ficar P ou Q e P ou R. Nós vamos verificar. Se tiver desse jeito, está correto. Se não tiver, está errado. Como aqui tem um O e era para estar um I, está errado. Agora, nós temos a negação de uma conjunção, né? Então, vamos... A negação. Negação de Q e R. Q e R vai ficar não Q não Q ou não R. Como aqui ele deixou o I, manteve o I, está errado. Nessa terceira aqui, o jeito mais fácil de você fazer é aplicando aí a tabela verdade para verificar se é equivalente. Se a tabela verdade apresentar nas colunas dessa proposição composta e da proposição Q valores idênticos, você tem uma equivalência. Então, como é que ficaria? Você coloca aqui o P e o Q, as possibilidades de valores lógicos e aí você faz P e Q que é o que está aqui dentro do parênteses. Quando que uma conjunção vai ser verdadeira? Quando P e Q for verdadeiro, o resto é falso. Beleza. E depois você vai fazer o OU utilizando P e P e Q. Então, nós vamos fazer o OU utilizando essa primeira proposição, o valor lógico dessa primeira proposição e o valor lógico desta proposição composta P e Q. V com V dá verdadeiro, tá? Aqui eu tenho um OU, tem que lembrar que é o OU. Agora, se eu tiver V com F também dá verdadeiro, F com F dá falso e F com F também dá falso. O que aconteceu? Essa coluna aqui, essa coluna, ela ficou idêntica à coluna da proposição P. Então, na verdade, quando você tem P ou P e Q, o que você tem de equivalência é a proposição P. na questão está dizendo que vai ser a proposição Q, então está errado. Equivalência aqui da disjunção, da negação da disjunção, então eu tenho não P ou R e aí vai ficar não P e não R. Aqui ele deixou o OU, então está errado. E a última vai ser uma distributiva, só que a distributiva aqui vai ser da conjunção. você tem P e Q ou R. Como que vai ficar a tua propriedade distributiva? Vai ficar P e Q ou P e R. Se tiver desse jeito, é a tua alternativa correta. No caso aqui, a nossa alternativa correta será a letra E. Bem-vindo à resolução da questão 62 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julguem o item a seguir. A proposição Q equivale à proposição se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Como nós temos aqui a análise da proposição Q e ele quer uma equivalência, a primeira coisa é você observar qual é o conectivo. O conectivo aqui é um se então, então você tem uma proposição do tipo condicional. se P, então Q. Quais são as possibilidades de equivalência? Ou pela disjunção, não P ou Q, ou você pode fazer pela contrapositiva, que é negar as duas e inverter o lado. Então, como aqui na tua resposta tem um se então, significa que ele está apresentando uma contrapositiva. Nós vamos ver se realmente ele fez correto. o que nós podemos fazer aqui na questão? Esquece um pouquinho que ele te deu elas como P e Q, chama essa primeira parte aqui de Pzinho e essa segunda parte de Qzinho. Nós vamos negar o Q, negar o P e trocar a ordem. Então, a frase correta vai ficar se o processo negando o Q jogando para frente. Aqui está dizendo que ele foi assinado. ele não foi assinado. Então, você vai tirar o não e vai jogar para frente. Se o processo foi assinado, vírgula, então, então ele, agora você vai negar essa parte aqui, que está dizendo que ele foi relatado, ele não foi relatado, você vai tirar o não e vai jogar para frente. Vai ficar assim. Para depois do então. Vai ficar ele foi assinado. relatado. E você vai ler a frase. Se o processo foi assinado, então ele foi relatado. Se a frase tiver sido escrita desse jeito, ela está correta. Se não, está errada. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, a proposição Q equivale à proposição se o processo foi relatado. Olha só que ele inverteu aqui. Deveria ter colocado assinado. Então, esse item é um item que está errado. Seja bem-vindo à resolução da questão número 63 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. A negação da proposição Pedro é motorista de aplicativo e Maria não é médico em Bagé é... Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o I. Então, você tem uma proposição do tipo P e Q. Para fazer a negação dessa proposição, você vai ter não P ou não Q. O que significa na tua resposta tem que aparecer o OU. Então, você já vai olhar nas alternativas onde tem o OU. Você vai ter o OU aqui na alternativa C e na alternativa D. Então, vai ser uma dessas duas. Nenhuma das demais vai poder ser a alternativa correta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai negar essa proposição. Pedro é motorista de aplicativo? A gente vai colocar um não aqui. Pedro não é motorista de aplicativo ou o teu I vai passar a ser um ou ou Maria. Como aqui já tem não, para fazer a negação basta você remover. Ou Maria é médica em Bagé. Então, vamos procurar o que está escrito desta forma. Pedro não é motorista de aplicativo ou Maria é médica em Bagé. Alternativa correta, letra D. Seja bem-vindo à resolução da questão número 64 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. E nessa questão eu vou te dar o bisu para quando foi equivalência da condicional. Então, vamos para nossa resolução. Uma proposição equivalente a se a prova está fácil então o Antônio não será aprovado no concurso é a primeira coisa quando ele pedir equivalência da condicional você tem que lembrar um detalhe a tua resposta ou vai ter que ter um ou ou vai ter que continuar sendo um se então que aí são os casos de você fazer pela disjunção ou pela contrapositiva. Então, você vai procurar nas alternativas antes de fazer qualquer coisa as que não tem nada a ver. Por exemplo, aqui eu tenho um i então está fora. Aqui eu também tenho um i e está fora. Aqui eu tenho um i e está fora. E aqui também só sobrou essa alternativa. Nessa alternativa você vai olhar se é pela disjunção ou pela contrapositiva. Como é que você sabe disso? Você vai olhar ela tem um i ou ela tem um ou ela tem um si então? Ela tem um si então. Então, ele fez uma contrapositiva e você vai confirmar se está certo ou não. Você vai negar essa parte aqui e jogar para frente. Para negar é só tirar ou não. Então, vai ficar se Antônio foi aprovado no concurso. Beleza? Então, agora a gente vai negar essa parte aqui. A prova está difícil. Vai passar a ser a prova não está difícil. Então, sem sombra de dúvidas a alternativa correta nessa questão é a letra B de bola. Seja bem-vindo à resolução da questão 65 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Eu sou o professor Tiago Gomes e nessa questão eu vou te dar mais um bizu para você chegar muito bem na tua prova. Olha só que questão interessante. A negação da proposição composta se estuda o passo está corretamente expressa na alternativa. Beleza? Primeira coisa é você identificar o conectivo. O conectivo aqui é um condicional que é um si então. Ah, mas não tem um então. Para de mimimi. aqui tem um si então ele não precisa colocar o então. O si ele é obrigado a colocar senão você não identifica. Mas aqui tem um si então. É se estudo ou então passo. Como que a gente faz a negação? A negação nós vamos manter a primeira e negar a segunda. Então, sabendo isso aqui sabendo que tem que ficar entre as duas proposições um i você já vai direto nas alternativas e já elimina tudo que não tem um i. Por exemplo, na letra e tem um si somente si. Cai fora. você já não vai marcar. Na letra D tem um ou. Está fora. Na letra C tem um si então. Está fora também. Na letra A também tem um si então. Sobrou apenas a letra B que é a nossa alternativa correta. Porém, eu vou fazer para você aqui a negação. A negação vai ficar o quê? Estudo vai manter a primeira e não passo. Vai negar a segunda. Certo? E vai olhar que está igual. Marca. corre para o abraço. É assim que você tem que chegar na tua prova com muita consciência, com muita consistência. Então, fala concurseiro e concurseira. Professor Tiago na área resolvendo a questão número 66 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Então, pega o bizu nessa questão. Essa questão aqui é bem interessante. Uma questão que dá para ser resolvida em apenas 30 segundos e eu vou mostrar como. Aqui você tem o seguinte. Ele pede a negação e a frase que ele te dá é uma condicional. Você tem um si então. aí como é que você vai fazer a análise para resolver a questão de forma rápida? Beleza. Você tem um si então. Tem uma frase aí. Se P, então Q. Tudo bem. Vai fazer a negação. Quando você fizer a negação, o que vai virar a tua frase? Vai virar P e não Q. Baseado nessa informação aqui, você vai para as alternativas e vai fazer o seguinte. O que você tem? Você tem um si então que quando você negar vai virar um I. Vai ter uma conjunção aí entre as duas proposições para poder você escolher a alternativa correta. Aí você vai eliminar tudo que não tem I para depois fazer. Olha só que legal. Aqui você tem um ou, está fora. Aqui você tem um ou, está fora. Você tem um si então, também está fora. Outro si então, está fora. O que sobrou para você? Apenas a letra A. Então, a alternativa A é a correta. Não precisaria você ter feito mais do que isso. Só lembrar que você vai trocar o teu si então por uma conjunção. Então, fazendo aqui, como que ficaria? O si então sai da tua frase. Vai ficar João é pai de Pedro e Maria não é mãe de Joana. Que é justamente o que está na letra A. João é pai de Pedro e Maria não é mãe de Joana. Então, a informação mais importante que você precisa saber na hora de fazer uma negação e na hora de fazer uma equivalência é por quem que você vai trocar o teu conectivo. Se vai trocar, se vai ficar o mesmo. Então, a alternativa correta aqui, letra A. Eu espero que você tenha compreendido, que tenha entendido como é que você vai proceder na hora da tua prova para poder ser feita de forma eficiente e rápida. Seja bem-vindo à resolução da questão 67 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Uma proposição equivalente de se Pedro é alto ou então os pás de Pedro são altos é Temos aqui uma proposição do tipo condicional e nas alternativas temos a proposição se P, então Q. Temos duas possibilidades de fazer a equivalência ou pela disjunção que é onde aparece um O nas minhas alternativas ou pela contrapositiva que vai continuar tendo sim. Então, a diferença é que você vai negar as proposições que você tem, a proposição Q e a proposição P e vai inverter a ordem. Como nas minhas alternativas não tem o OU, as que não tiverem o OU você já pode ir eliminando. Aí você tem três alternativas que tem o sim então. Como que vai ficar? A negação de os pás de Pedro são altos vai ficar se os pás de Pedro não são altos vai aparecer o não para poder fazer a negação da proposição Q e ela vem para frente. Depois do então você vai ter a negação de se Pedro é alto. Aqui vai ficar Pedro não é alto. Então, aqui tem o não também e agora você procura nas alternativas qual que está escrita desta forma. Se os pás de Pedro não são altos então Pedro não é alto. Então, está aqui o não nos dois lados e a inversão das tuas proposições. Alternativa correta letra C. Seja bem-vindo à resolução da questão 68 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Considere a seguinte ordem dada. Ligue a sirene e leve a viatura até o local da ocorrência. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica da ordem dada. Pronto. Ele quer uma negação. Tudo bem. Primeira coisa que se faz é identificar o conectivo. Então, tem um conectivo que é um I. Minha proposição é P e Q. Quando fizermos a negação o que acontece? Nós vamos ter não P ou não Q. só que existe uma equivalência que é a seguinte. Se você tem a proposição P ou Q, uma equivalência que você vai ter dessa proposição é Q ou P. E aí, nessa questão em específico, nós aprendemos a fazer a negação desta forma. Nega ambas e troca o I pelo O. Tudo bem. mas só que ela pode aparecer na prova não Q ou não P sem nenhum prejuízo. Pode vir o não Q na frente e depois o não P que é o que vai ocorrer aqui. Então, aqui vai ficar assim. Não ligue a sirene não ligue a sirene ou não leve a viatura até o local da ocorrência. E aí, você vai procurar aqui. Primeiro, você vai eliminar tudo que não tenha o O. você vai procurar apenas os que têm o O. Aqui eu tenho o O e aqui eu tenho o O. Os que têm o I, você já elimina. Elimina aqui, elimina aqui e elimina aqui. Então, você ficou com duas alternativas. Ou a B ou a alternativa D. Na alternativa B, que é a mais próxima do que nós temos normalmente fazemos, na verdade, é não ligue a sirene ou leve. Aqui não tem a negação. Então, ela está errada. Quando nós lermos aqui a alternativa D, o que acontece? Não leve a viatura até o local da ocorrência, que é justamente essa segunda parte. Nós teríamos aqui o não que, tá? O não que está vindo antes. Então, você tem o não que colocado aqui, aqui vai ficar não que. Temos o conectivo, que é o O e depois você tem o não P. Então, isso pode acontecer também nas provas. Depende muito da banca. Como a banca Vunesp, ela faz concursos um pouco mais pesados, normalmente ela faz esse tipo de coisa para poder incrementar o grau de dificuldade da questão. Mas é a mesma coisa. Você vai fazer a negação do I, troca o I pelo O e nega ambas. Se não tiver desta forma, vai estar invertido, é só dar uma olhadinha e reescrever a frase que com certeza você vai acertar a questão. Seja bem-vindo à resolução da questão 69 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Concordas. Considere a afirmação. Se fulano é guarda civil, então beltrano é policial militar. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação acima é a primeira coisa que nós vamos identificar aqui é o conectivo. Nós temos um se então, então nós temos uma proposição do tipo se P, então Q. Para fazer a equivalência tem duas formas. Ou você vai ter uma disjunção ou você vai ter uma contrapositiva. Como eu estou vendo que nenhuma das alternativas tem o ou que seria pela disjunção, eu já sei que foi feita uma contrapositiva. Como que a gente vai fazer a contrapositiva? Nós vamos chamar essa primeira parte aqui de proposição P e essa segunda parte de proposição Q. Vamos negar os dois e inverter a ordem. Então, negando aqui o Q, nós vamos ter o que? Beltrano não é policial militar. Então, vamos procurar nas alternativas. Aqui tem Beltrano e aqui tem a negação. Temos duas que tem Beltrano, porém apenas uma tem a negação. Se Beltrano não é policial militar, então, Pulano, note que vai ter uma negação aqui também, Pulano, não é guarda civil. A alternativa correta será a letra C. Seja bem-vindo à resolução da questão 70 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Três merendeiras trabalham a repartição. A respeito dessas funcionárias sabe-se que todas as merendeiras gostam de café. Então, nós temos aqui uma proposição categórica onde nós podemos representar através de um diagrama. Se ela é merendeira, ela vai estar dentro de um grupo maior, que é o grupo das pessoas que gostam de café. As merendeiras que não gostam de suco também não gostam de café. Então, essa frase aqui nós podemos escrever de uma forma diferente, como uma condicional. Então, vai ficar assim. Se a merendeira não gosta de suco, então ela também não gosta de café, que é uma consequência dessa frase aqui. Nós podemos analisar desta maneira, colocando um condicional. aqui eu tenho uma proposição do tipo se P, então Q. Nós podemos fazer uma equivalência usando aí uma contrapositiva, que vai ficar não Q, se não Q, então não P. Basicamente, você vai negar ambas as proposições que compõem a proposição composta e inverter a ordem. Então, você tem a proposição P aqui e a proposição Q. Fazendo a negação e invertendo a ordem, quando nós negamos aqui Q, basta tirar esse não. Então, nós vamos ter a merendeira. Se a merendeira gosta de café, então ela também gosta de suco. Note que aqui vai ficar não Q e aqui vai ficar não P. É a negação dessas proposições, só que inverti a ordem. Agora, nós podemos reescrever essa frase de que forma? Assim, as merendeiras que gostam de café também gostam de suco. Então, toda merendeira que gostar de café, automaticamente, ela também vai gostar de suco. Então, você tem o seguinte, se ela é merendeira, se ela é merendeira, toda merendeira gosta de café. Ela gosta de café. E se ela gosta de café, ela também vai gostar de suco. Então, o que nós temos? E todas as merendeiras gostam de suco. Alternativa correta, letra E. Se a gente colocar aqui um diagrama a mais, nós teremos aqui as que gostam de suco. Se ela for merendeira, ela gosta de café. E se ela gostar de café, ela vai estar dentro do diagrama maior, que é das pessoas que gostam de suco. A negação da proposição composta Otávio joga futebol e Ana anda de bicicleta é nós temos aqui a presença do conectivo I, uma conjunção. Então, temos a proposição P e Q. Para fazer a negação dessa proposição, é bem tranquilo. Vai ficar não P ou não Q. Agora, a gente vai fazer isso de forma prática. Troca o I pelo O e vai fazer aqui a negação. Otávio não joga futebol ou Ana não anda de bicicleta. Vai procurar nas alternativas. Outra coisa que você pode fazer já é ir eliminando. Não vai ficar um I, não vai ficar um C, somente C. Não vai ficar um I, não vai ficar um I. Vai ficar apenas o O. E aí, nós vamos conferir. Otávio não joga futebol. Otávio não joga futebol. Foi a negação. Ou Ana não anda de bicicleta. Então, a alternativa correta aqui, sem sombra de dúvidas, letra E. A negação da seguinte proposição composta. Se estuda atentamente, então serei nomeada em concurso público E. Então, como aqui nós queremos uma negação, primeiro se identifica com o conectivo. O conectivo aqui é o C, então. Tudo bem, você tem uma proposição do tipo C, então Q. Para fazer a negação dessa proposição, você só vai ter uma possibilidade, que é o seguinte, é P e não Q. Na hora da tua prova, qual que é o segredo? Você vai ter que trocar o C, então. Tem uma proposição aqui que é um C, então, que é uma condicional. E ela vai virar aqui uma conjunção. vai aparecer um I, vai virar uma conjunção. Para que serve isso? Para você ganhar tempo na hora da prova. Você vai olhar nas alternativas quais respostas tem o I. E aí você vai ver o seguinte, olha, só essa alternativa aqui que tem o I. As outras tem um C, então, está errado. Aqui tem um C, então, também está fora. Aqui eu tenho um O, está fora. E aqui eu tenho um C, somente C. Então, só com essa informação que você vai trocar o teu C, então, por uma conjunção, você já mata a questão. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar o P, estuda atentamente, e esse sim, então, vai deixar de existir, vai passar a ser um I, estuda atentamente e não serei nomeado em concurso público. A alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a letra B de bola. A negação da seguinte proposição simples, Panambi não é uma cidade da colonização alemã. É. Então, como nós temos aqui uma proposição simples, para você negar essa proposição simples que ele está te dando, é só você retirar esse não. Você retirou esse não aqui, removeu, você já tem a negação. Panambi é uma cidade de colonização alemã e vamos procurar nas alternativas. Olha só, Panambi é uma cidade de colonização italiana, está fora, que ele não falou nada italiano, holandês está fora. Ficou aqui, Panambi é uma cidade de colonização alemã, letra C. Uma questão super tranquila de negação de uma proposição simples. A frase, se o bem e o mal existem, você pode escolher a equivalente à sentença. Se você não pode escolher, então o bem e o mal não existem. Então você tem aqui uma proposição composta, você tem um sim então, porém, essa primeira parte aqui do teu condicional tem duas proposições, onde a gente vai chamar aqui de P e Q. E essa parte final eu vou chamar de proposição R. Então nós temos aí o seguinte, P e Q, então R. Como aqui ele manteve o sim então, significa que ele usou a contrapositiva. E como é que a gente faz a contrapositiva? Nós negamos e invertemos a ordem aqui. Então vai ficar não R, não P e Q. Só que aqui eu tenho o I. Então quando a gente fizer a negação, como é que vai ficar? Vai ficar não R, vamos colocar aqui a primeira parte. Se não R, então não P ou não Q. E aí ele não fez isso. Você vai olhar aqui que ele manteve o I. Esse I deveria ser um ou, para que a tua frase ficasse escrita da seguinte forma. Se você não pode escolher, então você teria aqui não R, não R, não pode escolher. então o bem, o bem não existe, não P ou o mal não existe. Seria não Q. Como ele não fez isso, significa que o teu item está errado. A negação da proposição à noite todas as crianças choram está indicada na seguinte opção. Aqui nós temos o seguinte, nós vamos fazer a negação de um quantificador universal afirmativo, que é o todo. Então para você negar o todo, você vai colocar aqui o algum, pelo menos um, o existe, ou algo semelhante, uma combinação entre eles mais o não. Então para negar o todo, para fazer a negação do todo, você vai colocar o que? Um quantificador existencial, que pode ser o algum, o pelo menos um, ou o existe, mais o não. Então nós vamos fazer isso. À noite, esse todas aqui vai sair, nós vamos procurar aqui na sequência alguma das palavras, das frases que tenha mantido aqui, o à noite. Então nós temos aqui a letra C, a letra D ele colocou junto aqui sem acento, também está errada e vamos conferir se foi feito isso aqui. Feita a colocação do quantificador existencial, existe pelo menos uma criança, à noite existe pelo menos uma, então colocou aqui uma combinação do existe com pelo menos, que não chora, existe pelo menos uma criança que não chora. Então a alternativa correta aqui nesse caso vai ser sem sombra de dúvidas a letra C. Então vamos marcar aqui a letra C. Novamente reforço, quando você tem um quantificador universal, você vai trocar por um existencial, certo? Se ele for o afirmativo, se for o todo, você vai trocar pelo existencial aqui que é o algum, pelo menos um e vai ter que colocar o não. Agora se ele fosse o quantificador aqui universal negativo, que é o nenhum, bastaria você trocar pelo existencial, não teria necessidade de você colocar o não. A negação da proposição, Marcela é engenheira e João não é advogado, é? Todas as questões que tiverem relação com equivalência e negação, primeira coisa que você tem que saber fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui, no caso, é o I. Você tem uma conjunção P e Q. Para fazer a negação dessa conjunção, vai ficar o quê? Vai ficar não P ou não Q. De forma prática, como que a gente faz de forma prática? A gente vai trocar esse I pelo OU. Então esse I aqui vai dar espaço para um OU e a gente vai negar essas duas proposições. Aqui no caso vai ficar Marcela não é engenheira ou João. Como já tem um não aqui, a gente remove João é advogado. E depois você vai procurar no texto qual que ficou com essa frase. Marcela não é engenheira ou João é advogado. Então vamos lá. Marcela não é engenheira, está em todos, só que só tem uma das frases que tem o OU que é a letra B. Uma afirmação equivalente à afirmação se o chão está liso ou o pneu está careca, então o carro escorrega, é? Então nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa proposição e representá-la de forma simbólica para que fique mais fácil a resolução. Então como que a gente faz isso? Nós temos aqui um sim então, então eu já sei que eu vou ter proposições ligadas por um condicional, vai ter a setinha. Só que aqui desse lado eu tenho duas proposições, eu tenho duas proposições porque eu tenho um conectivo OU. Então eu vou chamar essa proposição de P e essa proposição aqui de Q. Então eu tenho P ou Q, se P ou Q, então o carro escorrega e eu vou chamar de R. Então R. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo a afirmação equivalente. Quando nós temos uma condicional, se P, então Q, para fazer a equivalência você tem duas possibilidades, não P ou Q, que é pela disjunção, ou você vai ter também a possibilidade de fazer pela contrapositiva. Não Q, se não Q, então não P. Quer dizer, você vai negar as duas e invertir o lado. Como eu estou vendo que todas as alternativas aqui têm o sim então, todas as alternativas têm o sim então, significa o quê? Significa que foi feita uma contrapositiva. Então nós vamos fazer a contrapositiva dessa proposição composta aqui, essa com essa. Então nós vamos negar as duas e inverter a ordem. Então vai ficar assim. Vamos colocar aqui a canetinha. Vai ficar não R, se não R, então não P ou Q. Só que quando a gente for negar o não P ou Q, o que vai ficar? Vai ficar não R, então não P e não Q. Porque quando a gente faz a negação do ou, negação do ou, esse ou aqui passa a ser um I e aí nós negamos ambas as proposições. Agora nós vamos para o texto e vamos procurar fazendo as marcações, as devidas marcações. Então vou colocar aqui uma canetinha azul. Então vai ficar o sim então, mantém o sim então. Nós temos aí o sim então em todos, tudo bem. Agora essa parte aqui que era a segunda parte, o carro escorrega, vai virar uma negação, vai virar não R. Ela representa R, então ela vai virar não R. e vai para frente como o carro não escorrega. Se o carro não escorrega, note que tem todas as alternativas se o carro não escorrega. Então nenhuma delas eu vou considerar ainda como errado. Agora eu vou para o outro lado. Agora eu vou pegar essa proposição aqui, o chão está liso e essa daqui, o pneu está careca e a gente vai fazer a negação. Como que a gente faz a negação dessas proposições? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar esse ou pelo i e vamos negar aqui se o chão não está liso e o pneu não está careca. Então nós vamos procurar aqui dentro das alternativas quem tem o i. Esse aqui tem o i, esse aqui tem o i e esse aqui tem o i. Então significa que o item D já está fora e o item A está fora. Agora nós vamos procurar aqui o chão não está liso, o chão não está liso tem nesse aqui, o chão não está liso e tem nesse. Então já podemos eliminar também o item C ou vai ser o B ou vai ser o E. O pneu não está careca. Vamos procurar essa proposição escrita desta forma. O pneu não está careca. A alternativa correta aqui será a letra E. Se Bruna não é irmã de Rodrigo então Rodrigo é irmão de Ana. A negação da proposição composta acima é equivalente a. Então temos aí uma condicional proposição do tipo se P então Q onde a negação dessa proposição vai ser P e não Q. Então quando a gente faz aqui a negação do nosso condicional nós vamos ter aí uma conjunção a primeira parte da tua proposição ela vai ficar então essa parte aqui vai ficar toda não vai ter nenhuma alteração o sim então vai sair vai dar lugar a um I certo? Só que nós vamos ter que negar essa proposição para negar essa proposição nós vamos colocar um não então nossa frase vai ser Bruna não é irmã de Rodrigo e Rodrigo não é irmão de Ana então vamos encontrar essa frase perfeitamente escrita aqui na letra E. A negação da proposição composta se Jorge mora em São Paulo então é paulista é equivalente a então aqui ele não está pedindo a equivalência tá? Cuidado para não confundir ele quer a negação a negação de uma condicional se P então Q ela é dada por P e não Q então quando a gente faz a negação dessa proposição composta ela vai virar uma nova proposição composta desse tipo como que a gente faz de forma prática na prova você risca aqui o teu condicional se então coloca um I preserva essa primeira parte aqui que é a proposição P você não vai alterar e nega a segunda então aqui vou ficar com Jorge mora em São Paulo e não é paulista então nós vamos procurar aqui qual dessas proposições apresenta o conectivo I se tiver mais de uma a gente analisa no caso aqui eu só tenho na letra C Jorge mora em São Paulo certinho manteve aqui a proposição P e não é paulista analisa a seguinte construção da tabela verdade assinal alternativa que substitui corretamente o símbolo da interrogação então nós temos uma interrogação aqui nós vamos fazer a tabela verdade desses itens e verificar qual que vai dar esse valor lógico aqui então vou fazer a tabela verdade de novo aqui P e Q verdadeiro 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 e falso falso e verdadeiro e falso e falso são os valores lógicos dessa tabela aqui do lado eu vou colocar negação de P pode ser a negação de Q e depois a negação de P não importa essa ordem aqui não desde que tenha negação a negação de Q vai ficar FV a negação do P vai ficar FF VV estou pegando esses valores lógicos da tabela aqui da coluna do P e fazendo a negação agora eu vou fazer essa daqui não P e Q não P e Q qual que são os valores lógicos do não P eu vou pegar aqui outra cor para não confundir o não P são esses valores aqui então vou colocar aqui do lado F F V V e vou ligar eles com o I e ver qual é o resultado só que eu vou ligar com o Q quem são os valores do Q V F V F então você coloca do lado V F V F não precisa ter pressa não vai dar tempo sim de fazer na prova então aqui vai ser como é o I na tabela verdade do I agora eu vou fazer a tabela verdade do I para a gente saber aqui P e Q tabela base vou chamar aqui de tabela base na minha tabela base o que eu tenho verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro verdadeiro com falso dá falso falso com verdadeiro dá falso e falso com falso dá falso essa é a tabela do I na minha conjunção então quando eu tenho um valor lógico falso o resultado é falso então o que aconteceu aqui ficou falso falso verdadeiro e falso então não deu igual o que está aqui na minha tabela aí o que eu vou fazer vou fazer o próximo vamos fazer aqui uma barrinha e vamos fazer o próximo é P e não Q então vamos fazer P e não Q quem são os valores de P? verdadeiro, verdadeiro falso, falso nós vamos ligar esse P e não Q com os valores de não Q falso, verdadeiro falso, verdadeiro então nós vamos ter aqui o seguinte ah, peraí que eu coloquei a barrinha deixa eu tirar essa barrinha vamos fazer o cálculo o que é o cálculo? o cálculo é a operação que vai dar aqui o resultado do valor lógico dessa conjunção aqui vai ficar falso aqui vai ficar verdadeiro aqui vai ficar falso e aqui vai ficar falso sempre que em uma conjunção aparecer algum falso ou ambos falso o resultado fica falso então não deu certo também porque não ficou igual agora eu vou testar o próximo a letra C a letra C é não P ou não Q só que depois da tabela do I agora eu vou fazer a tabela do ou para poder a gente utilizar que eu não tenho ela ainda então eu vou fazer a tabela base P e vou fazer o P ou Q lembrando que eu estou resolvendo a questão eu vou resolver sempre assim tranquila mas você pode fazer isso aqui de forma mais dinâmica na tua prova tá falso e verdadeiro falso e falso então na minha tabela do ou que é a minha tabela do ou eu chamo de tabela base se um dos valores for verdadeiro o resultado é verdadeiro ele só vai ser falso se ambas as proposições forem falsas então baseado nisso nós vamos fazer o seguinte nós vamos responder isso aqui nós vamos colocar a coluna do não P vai ser falso falso verdadeiro e verdadeiro vamos colocar aqui o símbolo do ou e vamos colocar a coluna do não Q não Q é falso verdadeiro falso e verdadeiro estou pegando essa daqui eu vou até marcar com marcar texto para vocês terem noção não P quem que é o não P não P é essa daqui falso falso verdadeiro verdadeiro coloco ela aqui do lado qual que é a operação que eu vou fazer eu vou fazer um ou então está aqui o ou o ou vai ser feito com quem com não Q falso verdadeiro e falso verdadeiro coloco aqui para todo mundo aí agora a gente faz a operação baseado nessa tabela aqui baseado nessa tabela aqui que é a base então baseado nessa tabela quando você tem falso e falso fica falso quando você tem qualquer um dos valores verdadeiro fica verdadeiro então o que acontece o meu a minha interrogação aqui ela vai ser substituída por essa posição aqui agora note que é bem certinho o seguinte o que que nós fizemos né o que que nós fizemos nós fizemos a negação do I tá a negação do I então se você já tem prática por que que eu fiz toda a tabela porque eu estou demonstrando para você mas se você tem na proposição do tipo P e Q como que a gente faz a negação dessa proposição a negação dessa proposição P e Q como é que ela fica ela fica representada como não P ou né vira um ou ou não Q então foi exatamente o que a gente fez a gente tinha essa tabela aqui ó P e Q e fez a negação a negação de P e Q fica exatamente quem falso verdadeiro verdadeiro e verdadeiro que é o que está aqui só que ela foi representada desta forma também conhecida como leis de morgão proposições que possuem a mesma tabela verdade são chamadas de proposições logicamente equivalentes ou simplesmente equivalentes qual das alternativas abaixo é uma equivalência lógica da proposição se P então não P e não Q então nós vamos construir a tabela verdade desta proposição composta para poder descobrir qual dessas aqui é uma equivalência então nós vamos colocar aqui o P e o Q primeiramente faz com paciência que você acerta a questão verdadeiro e verdadeiro verdadeiro e falso falso e verdadeiro e falso e falso primeira coisa a fazer é colocar os valores lógicos das duas proposições P e Q na sequência você coloca as negações negação do P e negação do Q então vamos colocar aqui a negação do P vai ficar falso falso verdadeiro e verdadeiro você inverte os valores lógicos que estão aqui no P com o Q faz a mesma coisa vai ficar falso verdadeiro falso e verdadeiro tudo bem agora a gente vai fazer o que está dentro do parênteses que é não P e não Q vamos ter aqui não P e não Q como que eu gosto de fazer eu gosto de trazer aqui os valores que eu tenho para não P e não Q então vou pegar aqui não P vai ser F F F V e V e aí vou unir com a conjunção com F V F V então qual que é o resultado lógico aí coloco o resultado lógico aqui do lado o resultado dessa proposição composta que está dentro do parêntese eu vou colocar aqui do lado vou colocar de vermelho para não confundir então vou colocar quando é o I se for um dos dois falso vai ficar falso então falso 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 e verdadeiro agora a gente vai fazer ela completa aqui vai fazer ela completa vai ficar assim deixa eu colocar o azul para não confundir também vai ficar assim se P então não P e não Q nós vamos fazer o mesmo princípio vou colocar aqui os valores de P colocar o preto novamente os valores de P verdadeiro verdadeiro falso e falso então vai ser verdadeiro verdadeiro falso e falso unidos pelo um acondicional então vou colocar aqui a setinha da condicional e agora eu vou colocar os valores da proposição composta que a gente determinou na coluna anterior falso 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 e verdadeiro isso aqui vai dar o que de resultado a gente vai ter o seguinte quando for verdadeiro e falso verdadeiro e falso você vai ter um resultado aqui falso é a única condição que na tua proposição condicional aqui temos uma condicional qualquer coisa você pega a tabela da condicional para fazer uma conferência verdadeiro com falso dá falso então vou ter essas duas linhas aqui falso falso com falso dá verdadeiro e falso com verdadeiro também dá verdadeiro aí o que você vai analisar você vai analisar o seguinte você vai pegar essa coluna aqui que é o resultado final e vai sair comparando com o que ele está dizendo aqui ó por exemplo com o que quem que é o que verdadeiro falso verdadeiro e falso não deu igual não é equivalente então esse aqui já foi cancelado agora verdadeiro verdadeiro falso e falso também não deu certo agora a gente vai olhar não que quem que tem lá no não que falso e verdadeiro falso e verdadeiro então não não foi igual não é equivalente lá fora não p falso e falso verdadeiro e verdadeiro note que essas colunas são idênticas eu coloco aqui um verdinho essa coluna aqui do não p dando aí falso falso verdadeiro e verdadeiro é exatamente igual o resultado final que nós tivemos aqui então nossa proposição que vai ser equivalente vai ser não p alternativa correta aqui letra d para fazer a questão de forma simplificada eu não vou ler esse texto todo aqui tá esse texto todo ele conta uma história e no fim ele dá essa frase aqui se você usar a sua mente você pode fazer qualquer coisa nós temos aqui um então que foi omitido mas ainda assim temos um acondicional um sim então onde nós vamos fazer a equivalência para fazer a equivalência você tem duas possibilidades ou você vai fazer pela disjuntiva que é não p ou q ou vai fazer pela contrapositiva quem é p e quem é q a primeira parte da minha proposição eu chamo de p e a segunda parte eu chamo de q como eu estou vendo nas alternativas que não tem um sim então a primeira coisa que eu vou analisar é isso tem sim então e ou não só tem ou então eu vou eliminar e eu vou procurar na minha alternativa quem tem ou eu tenho ou aqui uma vez duas vezes então ou vai ser a letra c ou vai ser a letra e como que eu vou fazer agora eu vou negar essa primeira parte aqui vou trocar esse sim então pelo meu ou aqui vai ter um ou ligando e para fazer a negação do p eu vou colocar o seguinte não use a mente não use a mente ou você pode fazer qualquer coisa então a alternativa correta aqui vai ser a letra e não use a mente ou você pode fazer qualquer coisa eu estou utilizando aqui a adjuntiva para fazer a equivalência classifique cada uma das afirmações a seguir como verdadeira ou falsa as proposições são equivalentes então eu tenho aqui duas proposições e o enunciado diz que é equivalente a gente vai verificar se é verdadeira ou falsa então como é que eu tenho condicionais eu vou ver o seguinte uma proposição condicional ela admite dois tipos de equivalência eu posso ter não p ou q e eu posso ter não q então não p como aqui eu tenho uma condicional e aqui eu também tenho uma condicional então ele está dizendo que é para eu testar a contrapositiva fazendo a contrapositiva isso aí vale para qualquer uma das duas nós vamos fazer dessa daqui não tem importância de qual que seja mas vamos fazer dessa porque eu acredito que seja mais fácil temos p e não r então q fazendo a contrapositiva nós vamos negar dos dois lados e inverter a ordem vai ficar não q então não p e não r só que aqui eu tenho a negação de uma conjunção então a negação de uma conjunção vai ficar quem? vai trocar o i pelo ou e vai negar ambas então aqui vai ficar não p que é a negação do p e aqui vai ficar r porque o r já estava negando então esse é o resultado que é diferente dessa proposição aqui então esse item é falso não é uma equivalência a negação de junta das proposições é comutativa então o que ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte que se eu fizer a negação por exemplo vou fazer com o tiozinho não p ou não q o que eu vou ter? a ordem que eu vou estar utilizando aqui a ordem que eu vou estar utilizando não vai alterar o meu resultado o resultado aqui ele vai ser o mesmo se eu utilizar aqui não q ou não p e isso é uma verdade a ordem aqui na minha disjunção não importa tanto na disjunção quanto na conjunção se for não p e não q é equivalente a você ter não q e não p o resultado lógico dessas proposições ele não muda então a alternativa aqui é verdadeira a negação de junta de duas proposições é uma comutativa a negação ou a própria disjunção não precisa ser uma negação se você tiver p ou q o resultado é equivalente a ter p q ou p então essa ordem não vai alterar o teu resultado por isso que a gente chama de propriedade comutativa isso vai acontecer tanto na negação disjunta quanto na negação conjunta um é o ou e o outro é o i a disjunção exclusiva das proposições então o que é a disjunção exclusiva é o ou ou ele está dizendo aqui que a disjunção exclusiva das proposições é equivalente a disjunção das proposições quem que é a disjunção a disjunção é o ou então ele está dizendo que eu vou ligar essas duas proposições pelo ou só que essa proposição aqui eu posso estar alterando também para virar um ou posso fazer a negação ou posso utilizar desta forma eu vou utilizar dessa forma para a gente saber se tem equivalência a gente faz a tabela verdade então eu coloco aqui p e q não precisa ter pressa se você não tiver pressa você consegue fazer a questão se fizer com cuidado você coloca as duas proposições certo agora eu vou fazer p e q p e q verdadeiro falso falso e falso aqui eu tenho a minha conjunção que é o i só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras agora eu vou fazer p ou q eu vou ter verdadeiro 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 e falso agora eu vou fazer aqui não a negação dessa proposição aqui vai ser não p e q só fazer com paciência que dá certo negação vai ficar falso verdadeiro verdadeiro e verdadeiro e agora eu vou fazer p ou q unido com quem p ou q unido com um ou não p e q fazer essa união como eu tenho um ou aqui eu vou colocar os valores lógicos dessa tabela aqui então ela está bem aqui nesse ponto o ou vou pegar o ou e vou colocar aqui v v v e f e aqui eu vou fazer a união com o ou por isso que eu vou colocar ele pequenininho e a negação vai ser f v v e v qual o resultado lógico disso aqui o resultado lógico dessa proposição como ela está sendo ligada por um ou se tiver um verdadeiro ela fica verdadeira então ficou todo mundo verdadeiro o que é diferente lá de quando você tem o p ou ou q qual que é o resultado no ou ou quando os valores lógicos são iguais ela é falsa e quando os valores lógicos são diferentes verdadeiro e falso falso e verdadeiro ela é verdadeira então eu tenho essa tabela como os resultados da tabela aqui são diferentes eu digo que não é uma equivalência e digo que é falso então qual que é a alternativa vai ser falso verdadeiro verdadeiro e falso a alternativa correta aqui vai ser a letra e indica a alternativa que apresenta a proposição que é logicamente equivalente a proposição olha só que legal aqui nós temos duas vezes o condicional o condicional ele aparece aqui como o conectivo principal que é o que vai ser feito por último e ele aparece aqui dentro do parênteses então vamos relembrar o condicional o condicional aqui se eu tiver se p então q ele vai me apresentar duas formas de equivalência ele pode ser feito pela disjuntiva que vai ficar não p ou q e ele pode ser feito a equivalência dele pela contrapositiva que vai ser não q se não q então não p beleza sabendo disso aqui o que eu vou fazer eu vou aplicar a equivalência dessa proposição utilizando aqui a disjuntiva então eu vou escrever aqui a minha proposição que eu já tenho dentro do parênteses certinho e eu vou começar aplicando aqui então eu vou aplicar a primeira vez essa equivalência então vai ficar se a então não b não b ou c beleza fiz a primeira agora eu vou pegar essa proposição aqui composta que tem o condicional e vou aplicar novamente a a minha disjuntiva então vai ficar não a não a certo não a ou não b ou c vou agrupar aqui o não a ou não b vai ficar assim não a ou não b vou colocar dentro de um parênteses ou c e o que que eu vou fazer aqui essa parte que ficou aqui não a ou não b eu posso dizer que é equivalente a não a e b e é isso que eu vou fazer eu vou colocar aqui eu vou reescrever como não a e b ou c agora o que que eu vou fazer eu vou fazer o inverso eu usei essa daqui tá eu trouxe da minha disjunção da minha condicional eu trouxe pra uma disjunção agora eu vou fazer o caminho inverso eu vou trazer de uma disjunção pra uma condicional olha só como é que vai ficar eu vou trazer aqui esse não a e b ou c que são justamente esses símbolos que nós temos aqui nós temos esses símbolos aqui ó não p ou q então quem que representa o meu p aqui quem representa o meu p é a e b e quem que representa o meu q o c então isso aqui vai passar a ser o seguinte vai virar a e b a e b agora eu tô fazendo o contrário eu tô trazendo aqui não p vai virar o meu p então c então eu fiz a volta eu usei duas vezes aqui uma vez eu utilizei deixa eu marcar aqui com marca texto pra você não se perder primeira vez eu utilizei aqui deu esse resultado aí eu vi que aqui tinha ainda uma condicional aí eu usei de novo a contrapositiva deu esse resultado com esse resultado aqui eu agrupei o não a ou não b fiz o agrupamento e aí eu trouxe ele pra equivalência da minha conjunção que é o i não a e b representado por não a ou não b e aí eu trouxe de volta da minha conjunção da minha disjunção eu voltei pra minha condicional pra encontrar a minha alternativa correta aqui na letra e a letra e é a alternativa correta dessa questão e fica a dica aí não brinca com a banca questão 85 é da banca e dibe então nós temos uma proposição essa proposição é uma proposição composta do tipo condicional nós vamos ter aqui um se então vou circular aqui o então dentro desse se então eu vou ter uma proposição composta aqui que tem um ou então nós vamos chamar essa primeira parte de proposição a a próxima proposição vai ser a nossa proposição b e a última vai ser nossa proposição c em cima dessa proposição composta que é do tipo a ou b então c nós vamos fazer as considerações e verificar qual dessas alternativas está correta a primeira alternativa diz o seguinte que é a negação da proposição então em cima dessa proposição que foi dada na questão ele pegou só um pedacinho e está dizendo o seguinte olha pra fazer a negação dessa proposição que eu vou marcar aqui certinho ele te dá outra proposição que não é a que está lá no enunciado ele pega só uma parte e essa parte que ele está pegando ele está usando um conectivo que é o conectivo ou então deixei ele até separado esse conectivo ou como é que nós vamos fazer a negação a negação de uma proposição composta que tem o conectivo da disjunção você tem a proposição lá p ou q como você faz a negação dessa proposição você vai negar ambas as proposições e vai trocar o ou pelo i então vai ficar não p e não q então basicamente você vai ter que procurar primeiro na alternativa se o conectivo ele foi substituído do ou pelo i então a gente vai olhar na negação se foi substituído essa expressão corretamente por estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por ser extenso ou estudamos por considerar complicado note que ele manteve o ou então se ele fez uma negação de uma proposição que tem um ou e manteve o ou então ela está errada então esse item está errado agora a gente vai analisar o próximo a proposição é logicamente equivalente então o que está acontecendo aqui aquela primeira proposição agora ele está me dando a equivalência dela então como essa primeira proposição ela é uma proposição condicional nós temos aqui um sim então como que nós podemos fazer a equivalência então a proposição do tipo condicional se P então Q ela admite dois tipos de equivalência a primeira equivalência é fazer pela contrapositiva que você nega ambas as proposições e inverte a ordem essa é uma opção de equivalência e a segunda equivalência é você fazer o seguinte você nega a primeira parte e troca o sim então pelo ou e mantém a segunda então a gente tem essas duas formas o que a gente vai fazer a gente vai analisar se o texto ele tem o ele manteve o sim então se ele manteve o sim então nós vamos fazer a contrapositiva então como ele está mantendo aqui o sim então tem o sim o que nós vamos fazer nós vamos pegar essa proposição que é a nossa que é a que está aqui em cima nós temos uma proposição A ou B então C e vamos aplicar uma contrapositiva nela para aplicar a contrapositiva o que a gente vai fazer a gente vai inverter os lados das proposições e vai negar então vai ficar não C então não A ou B só que para fazer a negação do O nós já fizemos aqui em cima o que vai acontecer nós vamos ter que trocar o O pelo I aqui nós vamos ficar com o I e vai ficar não A e não B aí nós vamos procurar dentro da questão se vai estar escrito assim se se alguma coisa no caso aqui vai ser o não C então não A e não B nós vamos procurar se está desse jeito o que é a minha proposição C agora eu vou fazer bem pausado para não ter erro minha proposição C é nós nos sairemos bem no concurso normalmente quando a gente tem uma contrapositiva quando a gente faz a contrapositiva às vezes a gente muda um pouquinho o tempo verbal para ficar certinho então aqui nós vamos ter o sim então só que aí trazendo essa proposição não nos sairemos bem no concurso fazendo a negação na hora que fizer a negação a primeira coisa que vai acontecer é que esse não vai sumir esse não aqui ele vai perder para poder a gente ter a negação então vamos ver se ele escreveu aqui certinho olhando aqui nós sairemos bem no concurso está certo aqui essa proposição ela equivale a não C porque quando você fizer a negação de C você vai tirar o não beleza agora eu vou para o restante antes de ir para o restante eu vou ver se está com o conectivo correto o conectivo está correto que é o I então já fez aqui a primeira parte deu certo o conectivo está certo agora só falta observar se foi feito não A e não B então vou grifar também não A e não B deixa eu grifar com o amarelo para ficar certinho vou botar um azulzinho aqui eu tenho a proposição A ela é bem longa mas é uma única proposição e a proposição B note que tanto na proposição A quanto na proposição B tem um não então na hora que nós fizermos a negação basta tirar esse não então para fazer a negação desse vai sumir o não e para fazer a negação do B também vai sumir o não e o restante a gente vai escrever do jeito que está lá então vai ficar estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por extenso vamos verificar se aqui está estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por extenso está ok fez não A por considerarmos complicado então fez não B aqui o não B é estudamos por considerarmos complicado então está ok a alternativa correta da questão vai ser a letra B considere a afirmação se a ampulheta está quebrada então o tempo não pode ser medido uma afirmação que corresponde a sua negação lógica é então todas as vezes que você pegar uma questão que peça ou equivalência ou negação a primeira coisa que você vai ter que identificar é o conectivo no caso o conectivo aqui é um condicional nós temos um se então então temos uma proposição do tipo se P então o que como que a gente faz a negação de uma proposição desse tipo nós vamos manter a primeira parte vai ficar P e negar a segunda parte então vai ficar P e não Q qual é o caminho ideal para você começar a fazer a tua resolução é você vir aqui e marcar o conectivo que vai aparecer se você tem um se então esse se então na hora que você fizer a negação ele vai mudar ele vai ser agora uma conjunção vai ser um I então você vai procurar dentro das alternativas quem tem o I você vai ver aqui na letra A e na letra E que tem o I as demais não tem o I você já pode eliminar aqui você vai ter um se então está fora não pode ser essa aqui também você tem um se então também está fora e aqui você vai ter um O que é uma disjunção então ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B de forma prática como você vai fazer na hora da prova você vai riscar o se então você vai riscar o se então vai colocar um I então você já sabe que é um I a ampulheta está quebrada E essa segunda proposição você vai negar como ela já tem um não você vai tirar esse não então está feita a tua negação a ampulheta está quebrada e o tempo pode ser medido a alternativa correta aqui vai ser a letra A a negação da proposição composta todas as vezes que cair negação ou equivalência você vai procurar o conectivo conectivo aqui é o I então você tem uma proposição do tipo P e Q vamos fazer a negação dessa proposição nós vamos ficar com não P ou não Q de forma prática como que nós vamos fazer na nossa questão nós vamos trocar o I pelo O e aí nós já podemos olhar aqui nas alternativas quantas tem o O só vemos aqui uma alternativa com o O as demais manteve o I aqui tem o I aqui eu tenho um se então está fora também aqui eu também tenho o I está fora e aqui eu tenho o I já sei que é a letra B mas vamos concluir a questão José é biólogo nós vamos negar vai ficar que José não é biólogo ou Michael não é professor de história a alternativa correta da questão será letra B considere a seguinte afirmação se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso então elas tem chance de aprovação assinar a alternativa que contém uma negação lógica então nós vamos fazer a negação lógica primeira coisa é identificar o conectivo principal conectivo principal que é o se então é uma condicional então temos uma proposição do tipo se P então o que para fazer a negação dessa proposição composta você vai manter a primeira parte e negar a segunda parte da proposição então significa que essa parte aqui Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso ela não vai ser alterada a única alteração que você vai fazer aqui é o seguinte você vai tirar o se então vai colocar um i e vai negar essa segunda parte para negar essa segunda parte nós vamos acrescentar o não então aqui vai ficar assim Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso e elas não tem chance da aprovação ou de aprovação no caso aí como nas alternativas como que eu começo a fazer a minha resposta na hora de marcar eu sei que tem que ficar um i então eu vou procurar onde tem um i tem um i aqui e tem esse mais esse mais ele também corresponde a um i e nossa alternativa correta vai ser a letra e por que vai ser a letra e porque aqui ele colocou um ou note que essa frase aqui do se não tem nada a ver com essa daqui mas a de baixo está certinha Ana e Maria foram classificados para a segunda fase do concurso então ele manteve certinho a forma que está aqui em cima o mais representa o i então aqui é a mesma coisa de ter um i e elas não tem chance note que foi feita a negação da proposição então a alternativa correta dessa questão será a letra e a questão aqui é da banca vunesp a negação lógica da afirmação todas as questões que pedirem ou equivalência ou negação a primeira coisa que você vai procurar dentro do teu texto é o conectivo então nesse caso aqui nós vamos ter um condicional um se então vamos escrever a proposição como se p então que e vamos fazer essa negação aqui primeiro eu tenho que saber como que é a negação a negação é p e não que mantém a primeira e nega a segunda esse é o bizuzão que todo mundo dá então nós vamos tirar aqui esse se então esse se então vai sair vai aparecer um i sabendo disso você já vai correr nas alternativas sabendo que vai ficar um i e você vai procurar as alternativas que tem um i aqui eu tenho um i deixa eu ver se tem mais alguma aqui tem i aqui tem i as que não tiverem você já pode eliminar você não precisa nem olhar para elas por exemplo aqui eu tenho se então nessas duas então essas duas não podem ser outra coisa que você vai observar é o seguinte essa primeira parte ela vai ficar inalterada então se ela vai ficar inalterada a gente vai procurar no texto quais ficaram inalteradas acabou a energia elétrica ou não tive tempo olha só acabou a energia elétrica ou não tive tempo esse aqui deixou do mesmo jeito aqui ele não deixou do mesmo jeito acabou a energia elétrica e aqui ele mudou apareceu um i então está fora e aqui tem um não não acabou a energia então já sei que a letra é vou fazer a negação da segunda parte por desencargo então aqui tem fui trabalhar com a roupa amassada então aqui eu vou ter que negar vai ficar não fui trabalhar com a roupa amassada a alternativa correta sem sombra de dúvidas vai ser a letra é a negação da afirmação condicional se Carlos não foi bem no exame vai ficar em casa é então todas as vezes que a gente pega uma questão e ela é sobre negação ou sobre equivalências primeiro vamos pegar o conectivo conectivo aqui é um se então então vamos colocar aqui a proposição se P então Q para fazer a negação dessa proposição você vai manter a primeira parte e negar a segunda parte então dentro das tuas alternativas a primeira coisa que você vai fazer é procurar o conectivo i então nós temos o conectivo i aqui aqui e aqui temos em três lugares os demais não podem ser a negação então o que nós vamos fazer agora nós vamos riscar esse se então no caso aqui só tem o se vamos adicionar o i e vamos fazer a negação da segunda parte então a frase correta vai ficar Carlos não foi bem no exame mantive a proposição P adicionei aqui o conectivo i e fiz a negação da proposição Q e não vai ficar em casa a alternativa correta da questão vai ser a letra D a negação da proposição se chove então faz frio em Santa Rosa é quando nós temos questões de negação ou equivalência primeira coisa é identificar o conectivo conectivo aqui é um se então nós temos uma condicional nós já marcamos o condicional escrevemos a proposição se P então Q a negação dessa proposição ela vai ser P e não Q você vai manter a primeira parte vai negar apenas a segunda então dentro das tuas alternativas você já vai procurar isso aqui primeira coisa se vai virar um i você vai vir nas alternativas vai procurar onde tem um i tem um i aqui aqui e só só tem essas duas opções como opções que podem ser corretas ou a letra A ou a letra C agora de forma prática você remove o se então ele deixa de existir adiciona o i aqui ficou chove i negando a proposição da frente não faz frio em Santa Rosa então a alternativa correta aqui vai ser a letra A dois funcionários de uma faculdade discutem a possibilidade de remodelação de uma sala de arquivo um deles disse se não comprarmos novas estantes então não poderemos aceitar novos arquivos a proposição equivalente a fala desse funcionário é então nesse caso nós queremos a proposição equivalente como queremos a equivalência temos que olhar qual é o conectivo o conectivo aqui é um condicional e a condicional o se então ele admite duas formas de equivalência ou você faz uma contrapositiva que é quando você nega ambas as proposições e inverte a ordem ou você tem aí uma disjuntiva onde você nega a primeira parte e troca o se então pelo ou no nosso caso nós vamos fazer aqui uma contrapositiva então pra fazer uma contrapositiva o que nós vamos fazer nós vamos negar essas proposições tanto essa quanto essa e vamos inverter a ordem essa proposição vai vir aqui pra frente e essa daqui vai passar pra depois só que antes de fazer a inversão nós vamos precisar fazer a negação então negando essa proposição é só tirar esse não então nós vamos tirar esse não aqui e vamos tirar esse não e vamos inverter a ordem então vamos ficar com a proposição do tipo vai ter o se então o se então vai continuar se poderemos aceitar novos arquivos se podermos no caso se pudermos aceitar novos arquivos então então nós vamos ficar com essa proposição aqui então terão sido comprados novas estandes quando acontece aqui essa inversão nós temos a adequação do tempo verbal pra que a frase fique correta no caso a alternativa correta aqui vai ser a letra B em uma sorveteria um cliente declara se eu não comer sorvete de baunilha então não comerei de flocos mas comerei de chocolate assinale a alternativa que faz com que a declaração do cliente seja falsa então nós temos uma proposição composta do tipo condicional então se temos uma proposição do tipo condicional quando é que nós temos um condicional falso condicional será falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa então já garanto que ele não vai comer sorvete de baunilha então as três primeiras opções já estão erradas ele não vai comer sorvete de baunilha agora nós vamos trabalhar pra descobrir se ele vai comer ou não o sorvete de chocolate como nós temos aqui uma proposição composta e essa proposição composta ela tem que ser falsa aqui nós temos uma proposição verdadeira como eu tenho uma proposição composta falsa o que nós vamos fazer nós vamos fazer a negação dessa proposição pra que ela se torne verdadeira aqui eu tenho uma conjunção nós temos um i então minha proposição composta aqui é p e que onde nós vamos fazer a negação dessa proposição e ela vai passar a ser não P ou não Q. Então fazendo a negação nós vamos ficar com comerei sorvete de flocos, esse não vai deixar de existir, vai ficar comerei de flocos, comerei o sorvete de flocos o I vai deixar de existir também vai passar a ser o nosso ou ou não comerei de chocolate então encontramos aqui que ele não vai comer o sorvete de chocolate aqui nós temos uma proposição que tem deve ser verdadeira para que eu tenha a minha proposição composta verdadeira então a alternativa correta dessa questão será a letra D considerando N como conjunto dos números naturais, Z como conjunto dos números inteiros, Q como conjunto dos números racionais, R como conjunto dos números reais e X de C como complementar do conjunto X, julgue o item acerca dos conjuntos numéricos, de suas operações, propriedades e aplicações das operações com conjuntos e da compreensão da estrutura lógica e dos respectivos diagramas é correto afirmar que o diagrama a seguir representa corretamente a afirmação se não é um número real então não é um número natural então nós temos aqui um diagrama e esse diagrama nós vamos avaliá-lo nós temos a proposição se não é um número real então não é um número natural e eu vou aplicar aqui uma equivalência essa equivalência que eu vou fazer ela chama contrapositiva nós temos uma proposição do tipo se P então Q e nós vamos transformar aqui em não Q então não P nós vamos negar ambas as proposições e inverter a ordem no caso eu vou ficar se é um número natural então é um número real esse não aqui ele vai deixar de existir a proposição foi pra frente e esse não aqui também vai deixar de existir a proposição foi pro final só que essa proposição ela pode ser escrita de tal forma todo, todo número natural todo um não todo número natural é um número real então se é um número natural consequentemente ele vai ser um número real e o que ele está dizendo aqui é correto afirmar que o diagrama a seguir representa corretamente a afirmação se não é um número real então não é um número natural isso aqui vai estar correto porque se não for um número real ele vai estar aqui fora pode ser qualquer outro tipo de número outro conjunto numérico e estaria fora pra que ele seja um número natural ele tem que estar dentro do conjunto dos números reais porque todo número natural é um número real logo se ele não for um número real nunca será um número natural e o que ele está afirmando aqui está correto o item é certo pode marcar sem medo assinale a alternativa que apresenta a negação lógica da proposição os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã nós temos uma proposição composta a primeira coisa na proposição composta é observar qual é o conectivo conectivo aqui é o i então nós temos uma proposição do tipo p e q temos uma conjunção pra fazer a negação dessa proposição nós vamos ficar com não p ou não q de forma prática tiramos esse i colocamos um ou e negamos ambas as proposições então os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar de manhã a alternativa correta dessa questão será aqui a letra a qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição se precisamos ser fortes então vamos nos preparar melhor aqui nós temos uma proposição do tipo condicional então é importante que você saiba identificar o conectivo primeira coisa em equivalência e negação é identificar o conectivo identifiquei o conectivo tem uma proposição se p então q que ela admite dois tipos de equivalência ou pela disjuntiva que vai ficar não p ou q ou pela contrapositiva que vai ficar não q então não p a gente vai negar ambas as proposições e inverter a ordem aí o que você vai fazer agora você vai olhar nas alternativas nas alternativas todas as respostas são do tipo condicional então significa que ele usou aqui uma contrapositiva nós vamos negar essas duas proposições e inverter a sua ordem então negando aqui a primeira coisa se eu sei que vai inverter a ordem eu já sei que tem que ser se se vamos se vamos nos preparar melhor então se não vamos nos preparar melhor se não vamos nos preparar melhor vamos encontrar aqui duas opções de não vamos nos preparar melhor então eu já sei que vai ser ou a letra b ou a letra c agora a gente vai fazer negação da parte precisamos ser fortes e aí nós vamos ficar com não precisamos ser fortes a alternativa correta da questão letra c se não vamos nos preparar melhor então não precisamos ser fortes no que se refere a estruturas lógicas julgue o item as frases se dirigir não beba e se beber não dirija são logicamente equivalentes aqui nós temos uma frase que é do tipo condicional é uma frase do tipo se p então que por mais que ele tenha omitido aqui o então nós temos uma condicional então para fazer a equivalência a condicional ela admite dois tipos de equivalência ou pela disjuntiva que seria não p ou que ou pela contrapositiva onde você vai negar ambas as proposições e inverter a sua ordem então nós vamos fazer a negação vai ficar se negando aqui não beba no caso vai ficar beber se beber então pode ser omitido no caso a questão omitiu então mas é uma condicional então não dirija então ele faz certinho aqui a equivalência então esse é um item que é considerado correto é um item certo no que se refere a estruturas lógicas julgue o item negar a frase se beber não dirija é logicamente equivalente a afirmar bebeu e dirigiu olha só como a gente faz a negação primeiro que nós temos um condicional nós temos uma proposição do tipo se p então q então para fazer a negação dessa proposição nós vamos fazer o seguinte nós vamos manter a primeira parte e negar a segunda parte então aqui a gente vai tirar esse se vai aparecer um i aqui certo só que esse não vai sair para poder a gente fazer a negação da proposição q então vai ficar beba beba e dirija na verdade vai ficar beba e dirija é logicamente equivalente a dizer bebeu e dirigiu aqui tem a questão do tempo verbal mas ainda assim é um item que é um item considerado correto certo meu pai chegou em casa e disse meu trabalho é desafiante e requer inteligência e não é desgastante uma afirmação que corresponde a negação lógica dessa afirmação é então aqui nós vamos considerar como uma proposição p aqui o meu conectivo é o i nós queremos a negação primeiro identificar esses conectivos que tem na tua proposição conectivo i aqui o requer inteligência eu vou chamar de proposição q e essa daqui aqui eu tenho um conectivo i novamente e não é desgastante eu vou considerar como minha proposição r então eu tenho aí uma proposição composte formada por p e q e r para fazer a negação da minha conjunção eu vou fazer o seguinte eu vou negar as proposições e inverter esse conectivo de i para u vai ficar não p ou não q ou não r aí a gente vai fazer de forma prática aqui dentro do próprio texto os nossos i vão virar ou então eu já sei que vai virar ou aqui e aqui então eu vou olhar no texto onde tem ou e ou tem que ter dois ou se tiver i você já pode eliminar aqui tem um i podemos eliminar e nós vamos ter aqui ou também nessas duas opções então eu já sei que ou pode ser a e ou a d ou a a fazendo a negação aqui do meu trabalho é desafiante a gente vai colocar um não então vai ficar meu trabalho não é desafiante vamos procurar onde tem um não na letra a e na letra d tem um não aqui ele não colocou está fora então agora eu só tenho duas alternativas ou requer inteligência aqui vamos colocar aqui um não também ou não requer inteligência olha que aparece o não esse aqui ele não negou e o último como a gente vai fazer a negação dessa proposição essa proposição já tem um não então quando a gente faz a negação dela ele sai note que vai ficar certinho aqui a letra a a gente vai ter aqui ou aqui vai ter um ou esse não vai sair aqui vai aparecer um não e aqui também vai aparecer um não então a frase vai ficar meu trabalho não é desafiante ou não requer inteligência ou é desgastante a alternativa correta da questão letra a aqui ele me dá uma proposição certo uma proposição grande né formada por conectivo aqui da conjunção e de junção e ele pergunta uma frase logicamente equivalente à frase dada então temos a frase dada que é essa daqui e nós vamos aplicar uma propriedade chamada distributiva tá eu vou representar essas proposições por letras para ficar mais fácil então nós temos aqui calça preta eu vou chamar de proposição p aqui é o meu conectivo i camisa listrada proposição q eu já usei aqui calça preta proposição p ele volta a ser colocado aqui aqui nós temos um ou aqui nós temos um i aqui temos uma proposição e até aqui a referência é sobre calça preta depois nós vamos ter referência sobre calça branca então aqui vai ser outra parte que também vai ter distributiva mas primeiro a gente vai fazer essa daqui aqui eu tenho p e q ou p e r como é que a gente pode representar podemos representar como p e q ou r então exatamente aqui a nossa distributiva da conjunção então ele fez a distributiva a gente vai voltar antes da distributiva aqui nós temos um ou vamos colocar ele aqui agora a gente vai fazer calça branca eu vou chamar de proposição t camisa listrada preta eu vou chamar de j e camisa listrada eu vou chamar de m então aqui eu tenho t opa quase que eu coloco aqui um j também t e j ou m agora a gente escreve essa frase tá de acordo com cada proposição que a gente colocou aqui na letra e vai encontrar a seguinte frase vamos lá proposição p quem é a minha proposição p calça preta vamos ver calça preta aqui o conectivo que vai ser o i colocamos o i quem é a minha proposição o que camisa listrada escrevo camisa listrada aqui vai ter um ou camisa lisa branca que é a minha proposição r tá aqui ela vou colocar aqui camisa lisa branca aqui é o ou que vai ligar essas duas distributivas distributiva de um lado e distributiva do outro calça branca aqui o meu conectivo i camisa lisa preta j aqui o meu ou camisa listrada encontrei minha proposição é feita que a equivalência utilizando a propriedade distributiva na letra e e aí